Boa tarde. Hoje nós estamos com dois professores que vocês já conhecem. O professor Emmanuel Araújo. Que é escultor, gravador, artista gráfico, diretor de museus lá na Bahia e aqui em São Paulo. E hoje, bom, antes de falar de hoje, ele foi o grande reestruturador da Pinacoteca do Estado, que se transformou no museu número um, o grande museu aqui de São Paulo. E esse museu, então, teve não só uma reforma física, foi tudo restaurado. A cara que tem hoje o museu, a Pinacoteca, é a cara que o Emmanuel quis dar para o museu. E depois, a mudança do conteúdo do museu, também foi Emmanuel que fez a primeira proposição, que seria um grande museu, inclusive mostrando toda aquela história da arte aqui em São Paulo, o que foi uma grande sacada, não é aquela lá? E, infelizmente, resolveram mudar e ficou uma coisa que a gente não entende mais. E não sei se você entende, eu não consigo entender muito. Mas, de qualquer forma, a força da Pinacoteca continua mantida. O que eu acho que foi obra do Emmanuel. E depois, a última obra que o Emmanuel fez foi o Museu Afro. E o Museu Afro é um museu absolutamente original de ter lá, então, não só as questões africanas que chegaram aqui no Brasil, mas também é um museu que tem uma contradição que é uma coisa impressionante. Porque é um museu com a estrutura física de uma arquitetura moderna. Eu até diria um pouquinho mais modernista. Eu posso falar que é modernista? Modernista. E a organização das obras está feita de um jeito barroco. Barroco. Quase barroco. Então, em princípio, é uma coisa que não pode dar certo, porque uma coisa é quase que oposta à outra. Mas, eu acho que o Emmanuel fez de um jeito tal, que em alguns casos a gente até estranha um pouquinho. Mas, em outros casos, a gente vê que foi uma brilhante solução. Então, eu acho que o Emmanuel, não só, ele é um grande restaurador dos edifícios, é um grande criador de museus, e formula muito bem também as exposições que estão lá. E, hoje, a gente está pedindo para ele vir falar sobre aquela exposição, Africa Africans, que teve muito recentemente, eu estou desconfiado que muita gente daqui chegou a ver as exposições da Pinacoteca, da Pinacoteca do Museu Afro, e, particularmente, essa Africa Africans, que foi uma exposição extremamente interessante, e eu acho que dá aquela coisa da África chegando no Brasil e da África passando pelo mundo. Então, eu acho que tem essa coisa que é muito interessante, que Emmanuel trouxe para cá. E, hoje, também, nós estamos, novamente, com Agnaldo Farias. Agnaldo Farias tem uma vida acadêmica muito forte, mestrado, doutorado, aqui na USP, e na Unicamp também. Tem alguma coisa que foi na Unicamp, não é? O mestrado foi na Unicamp, doutorado e professor titular? Não? Não, era o professor doutor. Ah, professor doutor. E, se ele me perguntar que vai ser professor titular, eu falo para ele que não deve ser. Porque eu acho que ele passa por cima de tudo isso, e eu acho que tem outras pessoas que podem ocupar esse cargo aí, está certo? E, então, o Agnaldo, além de ser um crítico de arte importante, já fez curadorias e críticas de arte muito interessantes. E eu acho que tem uma questão importante também, que fez a curadoria de algumas exposições extremamente importantes aqui no Brasil. E hoje, então, nós pedimos para ele falar sobre uma exposição que se chama Meio Século de Arte Brasileira. Essa exposição foi em 2004, que foi feita no Instituto Homiotaque, quando ele era o curador. E essa exposição, então, foi dividida em quatro partes, porque o meio século começava por volta de 1950. Então, de 60, mais ou menos, até 65, teve a curadoria do Paulo Herkenhoff. Depois, de 65 a 80, mais ou menos, teve a curadoria da Glória Ferreira. Depois, de 80 até 95, mais ou menos, teve a curadoria do próprio Agnaldo e do Moacir dos Anjos, de Pernambuco. E, depois, de 95 para cá, foi a virada do século, inclusive... Essa de 95 para cá, eu e o Moacir, em anos 80, eu falei... Ah, desculpe, eu troquei. 80 a 95 foi o Agnaldo. E, depois, 95 a 2005, que foi quando aconteceu a exposição, foi o Agnaldo e o Moacir. E, justamente, a gente deveria estar terminando com o Agnaldo, esse ciclo das exposições, porque, justamente, é o período que pega o período do nosso trabalho, que é do pós-guerra até agora. Então, ele seria... Mas aí houve aquele problema de horário, de acerto dos professores. Ou, então, ele ainda não vai ser o último, depois ainda vamos ter mais duas ou três aulas que estão até meio fora de ordem, mas que não foi possível fazer de outro jeito. Então, o Agnaldo vem falar hoje desse período aí, que é o período que abrangeram por essa exposição aí. Essa exposição foi feita durante dois anos. Foi 2004 e 2005. Em cada semestre foi feita uma exposição. E a exposição era enorme, porque ocupava o Instituto inteiro, cada um, então, vocês imaginam o que foram essas quatro exposições. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês hoje. E vamos, então, pedir para o Emanuel começar falando, então, do Africa Africans. Boa tarde também. Eu não sei se vocês conhecem o Museu Afro-Brasil. Ele foi criado em 2004. E com uma boa parte do meu acervo pessoal, que eu doí para o Estado de São Paulo. E aí ele virou uma organização social. O Estado de São Paulo, que é dirigido ou regido pela Associação de Amigos do Museu Afro-Brasil. E agora mesmo termina o contrato e começa um novo contrato de cinco anos com essa organização social. O Museu Afro-Brasil foi pensado a partir de uma exposição que organizei para comemorar esse ano da abolição da escravatura no Museu de Arte Moderna de São Paulo. E chamava, e também, ao mesmo tempo, lançava um livro chamado A Mão Afro-Brasileira. E esse livro era uma... Contou com alguns pesquisadores, inclusive o pessoal aqui da USP, a Carlos Eugênio Marconi de Moura, o Ivo Mesquita, tem mais um grupo grande. Trabalho para fazer. E esse livro surgiu em 1987, quando eu fui participar de um encontro no Senegal, no Senegal, em Dakar, no Senegal. E aí surgiu a ideia de fazer esse livro e essa exposição. E, portanto, esse livro era, assim, uma visita quem negro foi e que negro contribuiu para a cultura brasileira. Então, era um livro bastante amplo, pegando o século XVIII, a pintura barroca, depois a arte barroca, depois o século XIX, a arte moderna, a arte contemporânea, a literatura, a música contemporânea, ou a música popular e a música erudita. Depois tinha uma nominata de quem era um... Quer dizer, portanto, o livro tinha uma abrangência muito grande naquela época, foi lançado nessa exposição do Museu de Arte Moderna. Até então, eu não tinha nenhum vínculo com nenhuma instituição, a não ser com o Museu de Arte Moderna, que fazia parte da diretoria. Mas, logo em seguida, eu fui para Nova Iorque, onde eu fui convidado como professor distinguido da Keune University. Daí, quando eu voltei, eu fui convidado para dirigir a Pinacoteca, eu fui dirigir a Pinacoteca, e a Pinacoteca, vocês sabem, foi uma administração de quase dez anos, e resultou na reforma do prédio, do acervo, de compra de acervo, de unir o Jardim da Luz à Pinacoteca. Teve contribuição do Ricardo Taque, porque, nesse espaço, ele foi secretário de Cultura, ele foi secretário do Medio Ambiente, duas funções que ajudaram muito a essa integração. E, naquela época, na Pinacoteca, eu tinha, no começo da minha gestão, eu tinha trazido, tinha feito uma exposição de um fotógrafo extraordinário, que era um fotógrafo do Mali, chamado... Não, não era C de B, não, era... Enfim, depois eu vou me lembrar o nome dele. Então, esse fotógrafo era um retratista, e ele era extraordinário. E, daqui da Pinacoteca, a Pinacoteca ainda estava... Não tinha acontecido nada, aquele pavimento em cima estava completamente destruído, e fizemos a exposição a si mesmo ali dentro, naquele espaço. Qual é o Balmaco? Hein? Balmaco. Não. Hein? Balmaco. Balmaco é você? É um estado. Balmacô, não. É... Hein? Fazia a pergunta. Banda-vergústia. Então, essa exposição foi muito interessante, porque, depois dessa exposição, esse fotógrafo... Essa exposição contou com a ajuda da Fundação Cartier de Paris. E foi lá que eu vi a exposição, e foi lá que eu tentei trazer para São Paulo e trouxe. E foi meu interesse, começou meu interesse pela questão africana de arte por ali. Em seguida, na Pinacoteca mesmo, eu fiz uma grande exposição, chamada Antologia da Fotografia Africana e Brasileira. Essa exposição aconteceu no Parque Ibirapuera, quando a Pinacoteca estava em reforma, e eu fiz essa exposição. E muita gente nem viu essa exposição. Quer dizer, é um catálogo que é um... É um catálogo imenso, porque faz todo um levantamento da fotografia africana, inclusive com um segmento brasileiro. E tinha Walter Firmo, tinha outros... O Bário Cravo, Pierre Vegetti, outros fotógrafos brasileiros. Bem, e começou assim. Mas, voltando à questão da... Olha, tem algum nome aqui. Ani Rotimi... Rotimi, isso aí. Não. Rotimi, quem é o D? Isso é Itou Keita. É Itou Keita. Keita. Obrigado. Pois é, o Keita foi exposto no New Museum, em Nova Iorque, e a obra dele deu um pulo, assim, extraordinário. E a expulsão foi feita aqui, e, como sempre, São Paulo tem uma coisa, me desculpe, São Paulo tem uma coisa que as pessoas não tomam conhecimento de nada. Não tomaram conhecimento do... do Keita, do Sedu Keita. É um fotógrafo extraordinário. E ninguém tomou conhecimento. Os jornais nem sequer se comunicaram. Porque, no Brasil, existia, na época, e existe até hoje, um grande preconceito sobre a questão africana. Nem tenho dúvida. Bem, do Sedu Keita, a gente fez essa exposição da iconografia, essa grande exposição da fotografia africana, que também ninguém tomou conhecimento. E foi numa época que o prefeito da cidade era o... Hoje é difícil, não é? Não vou esquecer. Bem, o prefeito de São Paulo tem uma olhada dele que foi muito engraçada, porque ela queria ir ver a exposição e ela não sabia chegar à exposição, e ela reclamou e tal. Mas secretário de Cultura, naquela época, Marco Mendoza... Marco Mendoza. Marco Mendoza. Não, a prefeitura. Quando vocês saíram do parque, porque, na realidade, o parque, esse prédio do Oscar Niemeyer, ia ser o Museu da Imigração. Não era? E que vocês estavam coordenando aquela questão e não deu certo. Ficou vazio o edifício e nós ocupamos com a Pinacoteca. Quando houve a reforma da Pinacoteca, chegou um momento que tinha que tirar o acervo da Pinacoteca. Então, nós tiramos todo o acervo da Pinacoteca e viemos para o Parque Ibirapuera, para o Pavilhão Manuel da Lóbrega. E foi aí mesmo que nós fizemos a exposição. Aí, no Parque Ibirapuera, ou no Pavilhão Manuel da Lóbrega, foram feitas exposições extraordinárias, modesta parte. Foi feita Camille Crodel. Os desenhos eróticos de Rodin. A grande exposição do... É hoje que está difícil. Do... Não, do pintor, que vai ter agora no máximo, vamos fazer aqui agora. Do pintor do Haiti, amigo do... Não dá. Minha cabeça está onde? Bem, então, essa exposição também foi muito importante porque tinha 100 desenhos do... Diga aí o nome do cara. Ajuda, Guinaldo. Não estou pegando auxílio dos universitários, nada. Bem, então, tinha 100 desenhos dele do grande artista que foi em Nova Iorque, foi festejado, e era haitiano, não é? Bem, então, e tinha... Não era o Basquiat. Basquiat. O Jean Basquiat. Jean Basquiat. A exposição do Basquiat tinha 100 desenhos do Basquiat e 50 grandes pinturas do Basquiat. Ninguém tomou conhecimento. Ninguém. É um negócio inacreditável, São Paulo. Quer dizer, você não consegue furar essa cidade. Você entende? É muito esquisito. Bem, mas voltando, então, à questão da África, esquecendo tudo, voltando ao Museu África do Brasil, a exposição começou com a minha... A minha ideia de África foi, a partir de 87, de 77, 70, 87, quando eu fui ao Festival de Arte Negra da Nigéria. E, passado algum tempo depois, eu tinha... Fui ao Benin, que era o país que mais me interessava pelas longas histórias do Benin com o Brasil, do Brasil com o Benin, dos movimentos de fluxo e refluxo, da pesquisa do PRBG, da descoberta dos deuses africanos na Bahia, no Recife e no Benin. Então, a partir daí, eu tinha um enorme interesse de ir ao Benin. Eu fui ao Benin uma vez. Fui ao Benin duas vezes, fui ao Benin várias vezes. E aí eu vi também no Benin uma coisa que era muito interessante, que era a arte contemporânea do Benin. Então, nós fizemos uma exposição, incluindo alguns artistas muito importantes do Benin, que já estavam sendo cogitados pelas galerias não só de Nova York, como de Londres e como de Paris. e foi assim que surgiu a ideia de trazer a grande exposição de arte africana para o Museu de Arte, para o Museu Afro-Brasil. Essa exposição era... Eu criei um projeto de três exposições, que eram as três manifestações que representassem a cultura brasileira, ou seja, a grande contribuição à cultura brasileira. Seriam os africanos, seriam os índios e seriam os portugueses. Então, eu fiz primeiro a dos africanos, partindo para a arte contemporânea, porque já havia tido aqui uma exposição de arte tradicional africana, não tinha mais sentido trazer arte africana, tradicional. Eu preferi fazer, então, com arte contemporânea africana. E trouxe também essa exposição, portanto, foi uma exposição bastante abrangente, essa grande exposição da arte africana contemporânea. E, recentemente, nós fizemos a exposição de Portugal e portugueses. E falta agora a terceira perna da exposição, que é essa que inclui os índios. A exposição da África foi muito interessante, é um trabalho imenso, porque artistas como alguns artistas que moravam, por exemplo, alguns artistas que têm contrato com galerias estrangeiras de Nova Iorque ou de Paris, então, foi uma batalha enorme de trazer esses artistas para São Paulo. E, portanto, era uma... Mas essa exposição, pelo menos, teve uma visibilidade imensa que foi ganhar um prêmio. Ganhou o prêmio da Preciar, eu acho. Preciar da arte do Olo. Mas o que era muito interessante, que essa exposição do Benin, com a exposição de arte contemporânea africana, elas se juntavam, no certo sentido, elas armavam um diálogo imenso nas duas coisas, nas duas exposições. Uma porque esses artistas do Benin, que incorporavam agora na arte, na grande exposição de arte africana, África na África, eles estavam presentes, como os artistas... Os artistas, eu não me lembro. Bem, então, os artistas todos do Benin foram artistas muito importantes e eu trouxe todos eles para o Brasil. Primeiramente, eles vêm para a exposição do Benin Benin e os levei à Bahia, depois os trouxe aqui. Nós fizemos também, ao mesmo tempo, um seminário internacional com personalidades não só do Brasil, como dos Estados Unidos, e como da África e da Europa, para discutir a questão da arte tradicional e a arte contemporânea africana e como ela estava, portanto, ramificada em diferentes países da África, da Europa. E, muito pelo contrário, a gente tinha, por exemplo, a coisa brasileira, que é sempre lamentável, porque a gente não tem no Brasil, não consegue no Brasil fazer com que a gente... As galerias e o mercado brasileiro possam absorver esses artistas. Então, e artistas muito importantes, como o grande... Era Natsui. Era Natsui. Trazer a Era Natsui foi uma batalha, porque ele é um artista muito festejado, sobretudo na Inglaterra, ele é um artista cuja obra é muito valiosa hoje em dia. Conhecidia também com a Bienal de Veneza, onde ele foi o prêmio da Bienal de Veneza. E, mas, mesmo assim, conseguimos trazer o Seduc Itá, ou o... Assim como outros artistas, como o Vuzú, ele também é um artista que morava na Alemanha. Alguns desses artistas vivem na Alemanha, outros vivem na França. Esse é o... Ele faz uma pintura com símbolos, com símbolos que ele reproduz. Esse é o quê, que é um artista que fez uma grande instalação. Ele é um artista que sofreu, quando jovem, uma questão de água suja. E isso era, não sei quanto, sete mil ou sete mil, dez mil saquinhos de água, água limpa e água suja, que fazia a grande instalação dele. Esse é um artista que morava da Nigéria e morava na Califórnia, e mora em Los Angeles. E assim foi a exposição. Assim também era a grande obra que era a instalação do Aston, que era essa grande viagem do navio. Era uma instalação de 15 metros, 15 metros lideares, em que ele trazia toda a história do navio negreiro, do navio e das mortes. Era toda uma coisa ligada a esse trânsito entre Brasil e África, que é uma coisa dolorosa ainda assim. E essa era uma linda instalação dele, que é da coleção do Museu Afro-Brasil. Está guardada, porque ela tem 15 metros, não pode ser mostrada sempre. E assim era a exposição. Outro artista também que era muito importante, que era o Sonny Bari, que é um artista que mora em Londres, e que ele fez uma grande instalação, que era a Biblioteca Inglesa, e para a qual a gente montou essa grande biblioteca, que tinha 15 mil volumes. E esses livros eram muito interessantes, porque ele fazia todas as capas do livro em tecidos africanos, a tecidos africanos feitos na Europa para a África. Portanto, feitos pela Holanda, pela Inglaterra, e ele forrava, portanto, fazia essa ponte entre a África e a Europa. Ele também tinha o Sonny Bari, uma grande instalação que pertencia a um museu francês, que era uma guerra dos ovos. e que tinha também esses personagens históricos que ele veste com roupas, com tecidos africanos, mais uma vez africanos, tecidos feitos, portanto, para a Holanda, da Holanda e da Inglaterra para a África. E assim era a exposição da África a Áfricas. O trabalho de um museu é sempre muito complexo, porque o trabalho também de curadoria, de exposições e tal. E, quando a exposição desaparece, sai da mídia da gente, fecha um capítulo. Então, acontece a exposição e, quando acontece, ela já custou tanto a ser realizada, porque a gente não tem estrutura, a estrutura nossa é muito frágil, muito delicada. A gente não tem... Não é que não tenha equipe humana, a equipe humana do Brasil é maravilhosa, mas o problema é recursos mesmo, transporte, embalagem, seguro. Tudo isso custa tamanho peso. E, quando a exposição sai, a gente devolve a obra e a obra chega no destino, há um enorme alívio, um enorme prazer de que a coisa... Que não deu nem tempo de curtir, vamos dizer assim, o prazer de ter a exposição realizada, naquele momento, porque ela nos custa muito caro, do ponto de vista do esforço, do esforço físico, mental, psicológico, econômico. Então, e eu sempre tive grandes experiências com exposições internacionais, quer dizer, as exposições que eu fiz do Rodin, da Porta do Inferno, foram exposições, mesmo essa exposição do Basquiat, que era uma exposição que tinha telas imensas e tudo, e da Camille Caudel também, que a gente teve grandes problemas com as obras da Camille. Então, mas tudo isso são exposições que esvai de tal maneira a nossa visão de tudo isso, e que sobra... Porque se toda vez que tem que voltar a falar sobre uma exposição dessa, sobre uma exposição como essa, ela é um rival, um retorno a um momento difícil, por tudo o que correspondeu, não só pelo trabalho de trazer essas obras, de lutar para que elas venham, etc., mas, sobretudo, pelo esforço de estar em um país que às vezes é um pouco indiferente. Às vezes é indiferente. Então, mas a gente tem que, o que a gente tem que fazer, porque faz parte da ação do museu, entende? Mas o... Então, é um pouco isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou às ordens. agradeço. Muito obrigado. Agradeço, antes de mais nada, a presença sua, Emanuel, do Aguinaldo, em nome do Iael, o Ari, teve que sair, mas lembrando que hoje é aniversário do Otomi Yotaki. Importante data. Mas eu queria escutar de você um pouco do processo curatorial. Como é que você chegou nesses nomes? Porque, de fato, é uma exposição muito bem escolhida pelo Ricardo, porque ela tem um componente de fazer história, de pensar em ser um marco nessa relação de refletir as relações entre Brasil e África. Então, essa sequência que você disse aí nesse seu projeto, nesse seu programa. Mas, como a gente está com você aqui, e com essa sua estratégia de artista como curador, compartilha um pouco com a gente o seu processo de pensamento, de organização de uma exposição, e da seleção. E mesmo assim, porque, como você bem disse, é uma exposição que tem um componente político também. Coisa que, então, deixa de ser algo, com aquela sua preocupação anterior de ser mais histórico, de fazer uma referência. Não, mas tem mais histórico do que provavelmente político. Eu acho que nem passa pela cabeça uma questão política, acho que muito mais uma questão histórica, pelas relações que a gente teve com a África, o que a gente tem com a nossa ancestralidade africana. Então, claro, que os artistas que a elaboração de uma exposição desse tipo, ela dura um certo tempo. A gente tem que procurar ir a Londres, ir a Paris, ir a própria Benin, ver os artistas que estão produzindo a obra, e como é que esses artistas são recebidos nos seus lugares de origem. Esse, claro. Então, claro que, para uma exposição dessa de África, o processo é muito complexo, porque a África não tem um museu. Não existe um museu em África que você possa ver a arte contemporânea, assim também como você não vê no Brasil. Onde é que você vê arte contemporânea brasileira? Não vê, não tem lugar. Então, é uma coisa na África, você não tem um museu que tenha essas obras. Claro que a primeira exposição que eu fiz do Benin me deu a possibilidade de conhecer de perto esses artistas. O Aston e todos os outros artistas que eu conheci lá no Benin, que foi um tempo de conhecer. Depois, fui a Londres à busca da representação, porque eu achava que era muito importante trazer a obra do... Trazer, por exemplo, em Paris, trouxe a obra do Bruce Clarke, que era um artista que tinha feito toda uma obra política, verdadeiramente política, em relação à questão do Congo. Então, ele fazia grandes figuras. Eu trouxe para fazer uma residência no Brasil um artista chamado Gerard Kenun. Ele ficou três meses hospedado no meu ateliê e mantido pelo museu. E ele trabalhou aqui, produziu a obra dele. Ele é um artista do Benin, ele é um artista, ao mesmo tempo, de origem urubá, mas com uma ligação religiosa, católica, e que é muito interessante. A obra dele está sempre voltada às duas questões, nesses dois momentos da vida dele. Trouxe também um artista que eu fui visitar pessoalmente, a obra dele. Porque tudo isso, esses artistas vivem em lugares muito distintos, muito distantes também. Então, é uma luta enorme para você chegar a esse sujeito chamado Kifoli do Sul. Ele mora a 200 quilômetros de Cotonou, que é a capital do Benin. Ele é um artista jovem, mas com uma ligação profunda com a questão ancestral. A obra dele é uma obra contemporânea, mas, ao mesmo tempo, ela está fundamentada na questão ancestral da arte africana, da arte, sobretudo, de urubá. Então, essas máscaras que ele faz com toda alusão à vida cotidiana foi o que me fez trazer a obra dele. A obra dele é extraordinária porque ela é minuciosa. A obra dele, essas máscaras que são os galedés, que é uma comunidade, que é uma seita, quer dizer, não é seita, mas é uma comunidade que trabalha com a ancestralidade e que tem muito a ver com a questão da Bahia também. dos egunguns, de toda essa questão de urubá. Então, esse sujeito, esse é um jovem artista, mas a obra dele é extraordinária por ter essa ponte entre o que ele faz hoje e o passado. Então, toda a obra dele, todas essas máscaras, elas têm ligações profundas com a discussão dessa sociedade secreta, chamada, dessa sociedade secreta, que são os galedés, que é uma sociedade secreta feminina, mas dançada por homens. E essa sociedade secreta, ela traz essas máscaras. Então, essas exposições, você não pode deixar de ter pontes, uma exposição dessas, em que você tem que ter pontes entre o que a gente entende, quer dizer, eu, por exemplo, que sou baiano, que sou negro, e que não sou religioso, mas conheço certa coisa da religiosidade, da qual essa exposição também reflete um pouco isso. Entende? Reflete a minha visão negra, de um homem negro, de um artista negro, que está vendo, quer dizer, está vendo artistas que, de uma certa forma, calam comigo, calam com a questão brasileira dessa religiosidade trazida pelos escravos para a Bahia. Claro que não se poderia pensar num pintor escravo, porque não tinha pintor escravo, claro, você tinha um pintor escravo, mas que pintava a arte europeia, aqui no Brasil. Então, e todos os artistas, assim como procurando em Londres, através da Oktober Gallery, que ajudou muito, entendeu? De localizar certos artistas, foram muito importantes. A exposição como nasce, por exemplo, eu vi esse artista, que é o O.K. Esse artista, eu vi a obra dele na Alemanha, em um lugar absolutamente, em um lugar absolutamente que ninguém conheceria, que é Krastal, em Krastal, na fundação, na Ursula Blich, ele está de fundo. E eu vi essa exposição dele ali. Então, quando eu vi essa exposição, peguei o cara, entendeu? E ele estava, ele mora, mora em Los Angeles, e fiz ele vir para cá. Fiz ele trazer essa exposição. Essa exposição nos custou quase um mês para montar toda essa obra daqui, fazer esses saquinhos de água, limpa e água suja, que era exatamente o que ele propunha da visão dele, de vida, da doença que ele pegou, de água suja, de uma coisa dele. Então, a exposição nasce assim. Eu não sei lhe dizer bem como é que, não sei lhe dizer mais como nasce uma exposição, mas nasce, não sei, a gente vai procurando. Esse Julien C. Saint-Gobain, esse é um artista que mora em Paris. Ele tem um desenho extraordinário. ele tem um desenho extraordinário. Ele é em Urubá. Ele é da Nigéria, mas mora em Paris. Ele faz esses grandes desenhos que equivalem a caravelas, a toda a questão do novo mundo, em que ele faz as caravelas e dentro dessas caravelas estão os egunguns, são os egunguns, os espíritos dos ancestrais. o espírito daquelas pessoas que foram jogadas no mar, que vieram como escravo, que morreram, etc., etc. Então, são assim que vai procurando, vai nascendo, vai emendando uma coisa com a outra e vai chegando. Claro, com a expulsão do Rodin, por exemplo, você vai no Museu Rodin e resolve, com o curador do Museu Rodin, a expulsão do Maiol também, a expulsão que você vai lá com o diretor do Museu Maiol e a gente monta a expulsão. A expulsão do Seduc, do Seduc, ela estava toda pronta na Fundação Cartier de Paris. O trabalho era convencer a Fundação Cartier a emprestar as fotos e ter o dinheiro para trazer a exposição e armar num lugar absolutamente insalubre, porque aquela pinacoteca era um espaço insalubre, sobretudo aquele andar destruído agora. É um convencimento, sei lá, entende? Não sei. Acho que não tem mistério, não. Primeiro para mim, entende? eu acho que as coisas são é para fazer comigo mesmo. Vou lá e faço. E se foi assim, se não fosse assim, eu não teria feito a pinacoteca. Quando eu cheguei à pinacoteca, a pinacoteca era um lixo. Aquilo que cheguei no segundo dia, aquilo estava invadido de água, de cima a baixo. Com o rápido nadando. Com o rápido nadando. Entendeu? E eu disse ao segurança, não meta a mão dessa água aí, não. Então, quer dizer, aquele é um desafio. Eu acho que fazer arte no Brasil é um grande desafio. É um desafio. Agora, compensa ou não compensa? Você entende? Eu acho que o barroco, quando eu vejo agora o museu tendo 1.500 pessoas visitando a exposição do barroco agora no Museu Arco Brasil, aí me dá um grande prazer. Entendeu? Eu acho que é um pouco isso. Quer dizer, o desafio de trazer as obras, de fazer a montagem, o que me encanta na exposição, numa exposição, verdadeiramente, nem é o conceito dela. É o conceito dela, mas é o conceito de armar a exposição. Eu acho que a exposição precisa ser armada. Quer dizer, essa ideia da arquitetura... Ele está segurando o microfone para você. Achei ótimo. Porém, se trouxe... Entende? Então, armar uma exposição era uma coisa que eu acho extraordinária. Quer dizer, a questão do conceito a gente faz na hora. É o leandro do Arregnaldo? Mais ou menos. É. Eu acho que é na hora. Mas eu preciso de muito mais tempo. Não preciso de tempo, não. Eu faço na hora mesmo. Entende? Quer dizer, as coisas se armam, vão se enxergando, vão se encontrando. Entende? Acho que é assim. Não sei de outra maneira. Eu fiz teatro, fiz cenografia, fiz figurino. Toda a minha vida foi sempre voltada para todas as certas coisas que eu fiz. Fiz cenografia. E foi não sempre assim. Quer dizer, você pegar um palco vazio e fazer uma cenografia, além da história da peça que está fazendo, é também um desafio. Eu acho que tudo é um desafio. Dá certo, não dá certo. Mas eu acho que tem que dar. E depois tem que ter, eu acho, uma coisa que eu acho importante é estar aberto. quando eu fiz a exposição, quando teve um sujeito que trouxe uma exposição de Paris para cá, da escultura contemporânea, da escultura africana, a escultura francesa, europeia, de grandes dimensões, em que eu ormei no Parque da Luz. e aí alguém disse para mim, você é louco de montar na Jação da Luz, no Jardim da Luz, uma exposição de escultura. Então, é muito engraçado ver aquelas pessoas bêbadas vendo escultura francesa, vendo o Enrique Sanfali, vendo o Enrimu, entende? Era muito engraçado. Tinha uma bêbada que morria de rir com o Enrimu. Ela estava da fronte e correndo desarrisada, porque ela não entendia que aquilo era uma figura, uma mulher, uma figura feminina. Então, eu acho que são coisas muito interessantes, muito desafiadoras. e eu acho que, em um país como o nosso, se não for assim, nada se faz. Eu não consigo ver outra maneira. Entendeu? Um dia, o Gerson Fonseca me chamou, que era embaixador do Brasil, no Chile, e me chamou para eu ajudar a Isabel Allende. Eu fui lá ver a obra do Museu Allende em homenagem a Mário Pedrosa. Uma coisa que eu gosto de lidar com coisas, de pessoas que são por importantes para a arte brasileira. E aquele museu do Salvador Allende foi feito por Mário Pedrosa com doações. Agora, estava em um prédio lá abandonado, com rachadura de terremotos. Aí, eu armei com a Isabel Allende e trazia a expulsão para cá. Restauramos as obras, trouxemos para a Fiesp, fizemos no Paraná e devolvemos a expulsão toda restaurada, toda a coleção restaurada para a Isabel Allende. Não só isso, nós resolvemos, porque as doações como do Brasil para o Museu Salvador Allende, elas foram interceptadas pela revolução, pela revolução, pelo regime militar, nunca chegou ao Chile. E eu reuni vários artistas, inclusive Tomi, que fez um grande quadro branco, não é? e nós fizemos uma coleção para doar ao Museu do Chile novamente. E foi muito engraçado, porque essa doação agora foi comprada pelo Estado para pagar o prédio onde se dá o Museu Salvador Allende. quer dizer, é muito engraçado isso, porque as obras eram do Museu Allende, são do Museu Allende, mas o Estado pagou para pagar o prédio que hoje habita, que hoje ocupa o Museu Allende. Então, são coisas desse tipo que se faz e que é toda uma coisa também, novamente, de desafio. Boa tarde, eu sou a Bruna. E sobre a exposição África Africãs, na época foi muito comentado, mas é bom, já que a gente está retomando um pouco sobre a exposição, eu também vou retomar o quanto ela foi importante, talvez, para que o público aqui no Brasil pudesse conhecer uma África que também viveu contemporâneo e que também produz, a partir da sua sabedoria, das suas experiências também, toda essa complexidade que a gente encontra na arte mundial. E aí eu fiquei pensando e gostaria de saber um pouco mais, vendo a exposição que é recente, foi em 2015, mas quais talvez foram a... a gente pode apontar, a gente poderia pensar na contribuição dessa exposição para os artistas brasileiros, afro-brasileiros, não só para os artistas, mas também vendo o circuito aqui da arte, porque todos esses artistas que você mencionou, que estavam presentes na exposição, tem uma visibilidade, já bastante... o Brasil é refratário, essas coisas, nós só não somos refratários para a Europa, sempre que a Europa aparece aqui, todo mundo, ai, 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 Europa, entende? Então, essa é a coisa. Estados Unidos também. Estados Unidos também. Mas os Estados Unidos esqueceram o Brasil, então não vem mais nada dos Estados Unidos. Para cá não vem, porque antigamente vinha, hoje não vem mais. Então, a gente tem essa mania de olhar para a Europa, não adianta, a África ainda é uma coisa distante, selvagem, e que ninguém consegue... Então, a mesma coisa. Quando eu fiz a exposição, em 87, da mão afro-brasileira, existiam quatro ou cinco artistas modernistas, modernos e contemporâneos no Brasil, negros, pode dizer. Mas surgiu, ao longo desses anos, um pouco até empurrado pelo Museu Afro-Brasil, ou mesmo por mim, o Cidne Amaral, o Tiago Roberto, a Rosana Paulino, são todos artistas que surgiram nesse espaço, formados até pela Universidade de São Paulo. Agora, esses artistas, a arte... Não sei se... Não sei se essa arte tocou em alguém. Não sei. Não é função muita do museu. O museu tem a função de mostrar. Se aquilo toca de fato, se aquilo influencia de fato, se aquilo tem uma ligação mais profunda com as pessoas, com os artistas, eu acho que não é muita função do museu. Mas o que é importante é que essas pessoas sejam informadas que existem artistas fora desse circuito europeu, que existem artistas em Gana, que existem artistas no Benin, que existem artistas na Nigéria, e que existe o mercado também desses artistas, nesses lugares, e que agora está em Paris, que está em Londres, e que estão nos museus americanos e nos museus ingleses ingleses e nos museus franceses. Então, é isso que é a função da exposição. Quando eu disse que a exposição do Seidu Keitar não tocou em ninguém aqui, porque é um fotógrafo africano. se fosse Avedon, seria tocado, todo mundo dizia, é Avedon, entendeu? Mas Seidu Keitar saiu de São Paulo e foi para Nova Iorque e virou o grande fotógrafo, entendeu? publicado em livros, a obra dele começou a custar 20, 30, 40 mil dólares uma obra de uma fotografia dele. Então, essa coisa de tocar é muito... a gente não tem meios de... o que é importante é informar. Quer dizer, você tem a possibilidade de informar e, olha, a gente informa a muito pouca gente. Eu gostaria que pudesse informar muito mais gente que a gente pudesse ter uma possibilidade de comunicação através de televisão, de rádio, de jornais maciça que pudesse trazer as pessoas e que fossem... fossem em relação à arte africana. A arte de Rodin serviu que tinha filas e filas e filas. Então, a questão é essa. Oi, boa tarde. Obrigada pela aula. vou fazer uma pequena provocação. Você disse que em São Paulo as pessoas não tomam conhecimento quando tem algo a respeito de arte africana. Eu queria saber se você acha que isso realmente é uma exclusividade de São Paulo ou se não é um país que vive numa espécie de estado de negação. se isso parte mais do poder público, da imprensa, das pessoas de forma geral, se é todo o contexto. E que falasse, você já estava indo um pouco nessa linha, desse desafio de formação de público. Se a gente não conhece nada da nossa história nesse aspecto, acho que para conseguir isso por meio da arte é um desafio ainda maior. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, por favor. Eu acho que o Brasil é assim. Fora São Paulo não existe nada. Eu fico sempre estava dizendo isso. São Paulo é a única cidade que você pode... O Museu Afro-Brasil só existe aonde? Em São Paulo? Porque é São Paulo. Se fosse na Bahia não daria certo. Se fosse em Porto Alegre não estaria também certo. Tinha que dar certo porque São Paulo é uma metrópole. São Paulo tem 20 milhões de habitantes. São Paulo tem recursos, tem meios, tem possibilidade, tem público. Mas tem problemas que uma... Por exemplo, quando... A Pinacoteca fez 100 anos outro dia. Quando eu estava lá tinha 90 anos. A Pinacoteca não entrava ninguém, entrava 100 pessoas por ano. E, às vezes, as pessoas passavam e se benziam. Entendeu? Porque achavam que aquilo era uma igreja. Então, essa questão é muito complexa porque essa questão da comunicação, quer dizer, isso é tudo muito recente, comunicação. A comunicação é uma coisa muito recente. porque, antigamente, quando eu cheguei a São Paulo em 64, 65, a gente ia lá nos jornais, cansei de ir na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, fazer matéria. tinha sempre alguém com disponibilidade de entrevistar um jovem artista. Entendeu? Hoje, você manda um release e o release as pessoas recebem 200 releases. São Paulo tem 300 expulsões por dia, 400 eventos. Então, você não adianta mandar um release. Então, a comunicação tem que ser paga. E aí, a gente cai na questão dos recursos. como é que a gente pode ter? Você vê o teatro, o teatro paga por comunicação. Mas as artes práticas sempre teve o hábito de ter comunicação de graça. Mas, porque também, ao longo do tempo, quando eu cheguei em São Paulo, existia crítica de arte. Deixou de existir. Você tem hoje, você tem um review, você tem a notícia, mas não tem o review. você não faz revisão do que a crítica de arte fazia isso. Porque os jornais eliminaram a crítica de arte. Seria, digamos, uma forma de comunicação. Mas a comunicação tem que ser paga. E a gente cai na questão dos recursos para a comunicação. Agora, claro, que se tratando de uma coisa africana, existe, de fato, preconceito. Existe verdadeiramente preconceito. e esse preconceito que eu falo de divulgação espontânea. Entendeu? Se você paga a matéria, nós fazemos, sempre que pudemos, fazemos uma matéria de meia página, uma página estrela no Estado, na Folha. Mas nem sempre é possível. Então, é um pouco isso. O barroco, nós fizemos, tinha um certo recurso. porque, assim, cada dia que passa, os recursos que a gente tem é pequeno, você fica pedindo dinheiro a todo mundo. Eu não aguento mais pedir dinheiro a ninguém. Entendeu? Já disse lá no museu, eu não peço mais dinheiro a ninguém. Agora, tem dinheiro ou não tem? Nosso novo contrato, o Estado nos dá 400 mil reais para fazer 10 exposições. Você acha que é possível fazer 10 exposições com 400 mil reais? Não é possível. mas é isso, quer dizer, então, você tem que partir para a iniciativa privada porque é isso que o Estado quer, que você vá para a iniciativa privada. Mas, num país que está em crise econômica, a iniciativa privada também está recolhida, não é verdade? Então, é um pouco isso. É o nome do doutor. Agora, nosso amigo aqui está no museu que tem muito dinheiro, que o Paraná é rico, não é? Não é verdade? É rico o Paraná. Toda vez que eu fiz exposições no Paraná, tinha dinheiro, tinha recursos. A gente quer escutar o Aguinaldo, mas eu posso fazer mais uma pergunta? Pode. Porque, assim, acho que é interessante, você, na sua fala, você falou do contexto, você falou de onde veio a ideia de se fazer a África African. Eu estou, mais recentemente, ligado a um novo projeto que está surgindo, que está quase finalizando, na ilha dos museus em Berlim, que é o que eles consideram um museu não ocidental, com acervo não ocidental. O restante de tudo é ocidental. Então, é uma ilha que tem, como você conhece, lá são cinco museus, e esse, que não vai ser chamado de museu, vai ser chamado Humboldt Forum. Mas tudo indica que vai continuar sendo um museu tradicional, que reúne duas coleções importantíssimas. Uma é o Museu Etnográfico de Berlim, e o outro é o Museu de Arte Oriental, que reúne o colecionismo que sempre teve esse viés de arte. A princípio, como eu fiquei lá quatro meses, a minha visão é que não há mudanças significativas e que eles estão fazendo um museu que, na verdade, vai abrigar as coleções sem tentar chegar em uma nova categorização ou um novo modo de ver a produção cultural já com viés mundializado. O próprio título, Humboldt Forum, já denuncia isso. Claro. Um grande naturalista alemão visitando o mundo inteiro. Então, continua sendo essa visão de mundo ocidental de um flaner burguês. alemão. Mas o seu modelo de museu é um modelo muito original. Então, você descreveu isso da última vez que tivemos o prazer de te escutar na sua própria casa, ali no Ibirapuera. Você deixou muito claro essa sua formação sólida, que é americana. Eu não tinha me atentado a essa questão mesmo. O quanto você bebeu também de um dos Estados Unidos que tem uma cultura de museus diferenciada das outras europeias, que tem várias também europeias. Fala um pouquinho dessa... Você falou, mas eu queria um pouco você saber o que isso se dá dentro do museu. Isso se dá em África, em África, não é em um pavilhão, não é em uma sala de exposições, é dentro de um museu que hoje tem um caráter muito forte. E eu até volto um pouquinho na minha primeira pergunta que eu falo assim que é mais política. Mostrar o teu viés negro ou em qualquer lugar do mundo é político, tem que ser político. Tem que buscar essa... Tem que lutar por esse lugar. Não é na América. Não é algo que é facilitado. Até na América, qualquer outro lugar. Até na África, como você disse, na África não tem museus. Então, como é que você... Tinha, pelo menos, mas só o tempo vai desaparecer. Vai, é extremamente flutuante. África é francesa, por exemplo, a África é francesa. Mas você tem que usar o seu microfone porque a gente está gravando. Então, é o seguinte, eu acho que é o seguinte, quando... Há muito tempo, quando houve a questão de a expulsão de Brasil em Paris, aquela expulsão brasileira que ia ser... Paris é... Brasil... Como é que é a expulsão? A expulsão do Brasil. Eu fazia parte da curadoria daquela exposição. Eu fui visitar vários museus e Paris não... Paris é uma cidade que não tem espaço. Mas fomos no Museu do Homem que estava lá no trocadeiro, que estava meio desativado e... Havia a possibilidade, o sujeito disse, eu preciso de não sei quantos milhões de dólares para restaurar o prédio. Então, a gente saímos de baixo. fomos no Museu de Arte Oceania e eu conhecia o diretor do Museu de África Oceania, que tinha sido o museu do... Tinha sido o diretor do Pompidou, Jean-Béu Martins. O Martins, que tinha sido expulso do... É muito engraçado, porque ele tinha perdido o cargo por causa da exposição Le Magiciane de la Terre. E aí, naquela época, surgia a conversa das artes premières. Os franceses, portanto, estavam agora admitindo uma nova categoria de ver a arte africana e da Oceania, mas, sobretudo, da africana, com a chamada arte premières. Então, eu disse, está bom, está ótimo, isso é muito bacana, que tem agora a nova categoria, deixou de ter aquela coisa de arte primitiva. E todo aquele passado com a questão da invasão do Benin, de todas as obras do Benin que vêm para a França e que o próprio Mauro tinha horror àquilo. Bem, então, aí, foi feito, o Janovelli fez aquele museu de 5 mil metros quadrados, chamado Museu Quebra-Li. E acabou a exposição, acabou a ideia de arte premières, entendeu? Voltou a ser arte africana mesmo, arte primitiva. Então, a questão é, o eurocentrismo é tão poderoso que não adianta, não consegue mexer novos conceitos, não consegue. Eu vi uma exposição no Museu Quebra-Li, que era horrorizante, era uma exposição sobre a questão do céu, a invenção do selvagem. Ou seja, eles voltavam novamente à questão primária, primitiva, de que o africano era um ser selvagem. e cadê a arte? Eu perguntei para a... Não me esqueço o nome dela, mas cadê o Museu de Arte das Arte Primeiras? Onde é que está? Não está. Eles esqueceram. Esqueceram, porque talvez tivesse até medo daquela proposta do Gabriel, do Jean, do Martin de fazer a arte daquela exposição. Então, acho que é isso. É muito difícil romper isso aqui. Agora, para a gente aqui, essa questão nem existe. Não existe. Existe para a Alemanha, existe na França, até na França, existe em Nova Iorque, você tem a questão do Metropolitan, do Brasil, das asas lá, do Rockefeller, do filho do Rockefeller, que deixou tudo aquele grande acervo de arte não só latino-americana, mas também de arte africana e asiática. Agora, a gente, nós somos muito pobres. Nós não temos um... O Brasil tinha que ter um museu de arte africana. Mas com que dinheiro teria isso? Quer dizer... O Brasil não é um museu de arte africana. O Museu Arte Afro Brasil é um museu. Na realidade, o museu chamava-se anteriormente, quando eu pensei, era luso-afro-brasileiro. Porque eu queria incluir a questão portuguesa. Eu queria incluir a questão portuguesa porque eu acho que nós somos um produto tão africano quanto português. Mas terminou, terminamos desistindo e votando só afro-brasil. Porque pegava exatamente a questão afro-brasileira e a questão brasileira em si. agora, nós temos uma arte africana muito reduzida e ligada muito mais e está envolvida no navio negreiro, naquela coisa, aquele navio que eu consegui, aquela carcaça na Bahia, que não é do navio negreiro, mas é uma carcaça que fazia o trânsito do navio para a praia ou para o porto. e em volta tem arte africana. Ou seja, para dizer o quê? Que aquela gente que veio daquele navio, eles não eram só selvagens, tinha alma, não é que não tivessem alma, tinha alma, tinha vida, tinha estética. Quer dizer, então, você tem ali alguns exemplos de arte africana para provar que aquela estética africana existia na época, nos 300 anos de escravidão. E não chegou até aqui, não chegou não, chegou até aqui, mas não conseguiu se desenvolver, porque, evidentemente, o escravo não podia fazer arte, claro, não é? Então, mas, quando você pega um santinho de nó de pio no século XIX dos escravos de São Paulo, ainda assim, houve, pelo menos, uma intenção, uma intenção artística reducionista com os princípios da arte africana. Quer dizer, então, a gente não entende que tenha esses princípios. Então, é lamentável sempre a questão negra no Brasil, a gente sempre tem aqui no Brasil, não adianta, você viu ontem, no dia da consciência negra, é sempre pôr o negro na condição que as pessoas que a sociedade brasileira quer. a sociedade brasileira não quer, entendeu? Não quer, não quer, onde outra coisa, não vê o sujeito sambando, entendeu? Dançando, pulando, porque é isso que a sociedade brasileira estabeleceu como ponto de partida da negritude, da afro-brasilidade, etc., etc. Então, é muito difícil você pensar em criar uma condição artística para a arte africana num país que tem 65% de negros, mas não brancos, e que não se assume como tal, quer dizer, não quer saber disso. Então, é difícil, é muito difícil. Eu acho que o Museu Afro-Brasil é uma vitória da humanidade. Eu acho que é muito demais para o que ele disse, mas, de qualquer forma, eu fico muito lisonjeado com isso. Mas o Museu Afro-Brasil, no fundo, quer dizer, a questão do Museu Afro-Brasil, exatamente, trazer a visibilidade dessas contribuições afro-brasileiras. Ou seja, não só a questão da dança, a música a gente não conseguiu ainda botar no museu, mas é uma próxima etapa do museu estabelecer uma parede de música que você possa ter a música da invenção negra da música brasileira, que faz falta no museu. Mas fazer esse pandande, essa descoberta entre uma coisa e outra, entre o que pode estar perto da África, o que está, de fato, dentro da África. Então, é um pouco isso. E as exposições temporárias, elas são exposições para contextualizar o acervo. Essa exposição do barroco, do barroco brasileiro, que eu chamo afro-brasileiro, é exatamente para trazer a discussão entre os pintores negros do século XVIII, os escultores negros. Afinal de contas, o Aleijadinho era negro, o Mestre Valentim era negro, o Teófilo de Jesus era negro, o Cabra era negro. Então, a contribuição, barroco, a contribuição dos negros para as artes mecânicas, é isso. Quer dizer, o Brasil era o quê? Era os renóis, era os brancos da terra, era os mulatos, que eram a arte mecânica, e os escravos. Essa denominação é a que hoje é a mesma. São os renóis, não são mais o renóis, mas é a elite brasileira. Os brancos da terra são o que faz o serviço burocrático, vamos dizer, e os mecânicos, também não tem mais artista mecânico nesse sentido que se tinha, os douradores, os pintores, os entalhadores, os escultores, os oríveis, os prateiros, como acabou tudo isso. Tem agora os escravos, se não custa nada pensar que já já teremos novamente escravos. É isso que propõe o governo do senhor, do senhor... Como achava esse bizaracro? O presidente da República. Qual o deles? Quem é o Bolsonaro? Quem é o presidente da República. Não é? Quer dizer, já já teremos trabalho escravo, aceito, não é? Quer dizer, é um canhófio, é isso? Não, está verdadeiro. Eu sou abaixo Temer. Fora Temer. Entende? Eu sou a favor de que realmente fora Temer. Então, essa questão do trabalho escravo é uma vergonha. Em século XXI, alguém propor novamente trabalho escravo? Não, é que é estranhamente que esse agronegócio não pode valer mais do que o ser humano, não pode. E a Globo faz questão de lançar o agronegócio como tech, como pop. Está na Globo. Enquanto o Agnaldo faz o intervalo, vai tomar café. então eu queria dizer que essa narrativa do 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 Emanuel, um pouco anterior, um pouco anterior, me deu muita, me fez lembrar, não é? a época em que a gente trabalhou junto algumas vezes. A gente não trabalhou junto na mesma instituição, mas trabalhou junto primeiro lá na Luz. Eu era... Ah, não, antes disso foi na reforma. Não, foi na reforma. Reforma da Pinacoteca. Eu era o secretário e o Emanuel, o Emanuel era o diretor da Pinacoteca. Ele já vinha como diretor da Pinacoteca. E aí tinha que avançar para a Pinacoteca. Aí eu consegui arranjar isso de dinheiro para fazer a reforma. Mas ainda faltava isso. E aí quem é que arranjou isso aqui? O governo seguinte? Não, quem arranjou foi o Emanuel. pessoalmente que foi falar com um e essa história que ele fala que não aguenta mais e tal, naquele tempo já fazia. E naquele tempo ele conseguia trazer dinheiro grande. Dinheiro grande. E que fez toda a reforma da Pinacoteca até ficar pronta a Pinacoteca em 97, mais ou menos. Em 98. Então foi reinaugurado agora com a nova e que mais ou menos colocou a Pinacoteca num ponto em que finalmente a gente podia dizer depois de praticamente 100 anos a Pinacoteca a Pinacoteca estava pronta. Isso aí foi uma coisa extremamente importante que Emanuel fez vindo lá da Bahia chegando aqui em São Paulo e resolvendo o problema que os paulistas não conseguiam resolver há 100 anos. Então houve isso aí. Depois disso teve uma época que eu fui secretário do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura que cuidava do Parque da Luz. E o Parque da Luz tinha lá dentro a Pinacoteca e aquele grupo escolar. E aí então o Jardim da Luz era um jardim absolutamente sem quer dizer não tinha não tinha como usar o Parque da Luz porque o Capim lá tinha essa altura. Tinha essa altura. Então era impossível andar por lá. E aí a gente resolveu que precisava dar um jeito naquilo. E o pessoal falando você está puxando a sardinha para o seu amigo Emanuel. É isso mesmo. Temos que puxar a sardinha para o Emanuel para ele poder usar o seu parque lá. E um dia o Emanuel chegou para mim e falou assim olha aquele espaço entre o jardim entre a Pinacoteca e o grupo escolar tinha um muro lá assim tinha um espaço lá ele queria usar para pôr esculturas lá. Eu falei não Emanuel eu vou dar uma reformada no parque e vou te dar o parque inteiro. Então aquela exposição que ele estava falando que tinha Harry Moore tinha a Niki de São Fale etc. É dessa época aí. Bom aí nós demos uma super organizada restauramos a Pinacoteca a Hugo Coreto aquela outra casa lá que tinha lá achamos aquele aquele um trabalho de arqueologia que a gente achou do 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 primeiro arranha-céu que teve em São Paulo que tinha mais ou menos 50 metros de altura e caiu uma hora em 1890 mas caiu e aí a gente descobriu onde estava fomos ver as fundações lá a fundação do 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 parque do do prédio Observatório, isso mesmo. De lá o pessoal conseguia ver a Estrada de Ferro, o parque todo. Então, fizemos tudo isso e deixamos prontinho para o Emanuel poder usar. Aí ele trouxe, exatamente, ele trouxe a exposição de esculturas francesas, europeias de uma forma geral. Bom, e tinha simplesmente um Henry Moore, tinha Nicky de São Fale, tinha vários outros, todas as esculturas incríveis. E colocamos lá no meio do parque, aquilo foi muito legal, ver aquele parque com as esculturas. E um pouco antes disso, não, antes disso, quando eu era secretário ainda, o Jean... Não, não, o Jean Galá veio, mas por outro motivo. O Jean Museu Rodan, como é que chamava o diretor do Museu Rodan? Seu amigo. Como? Jacques Villan. Ah, Jacques Villan. O Jacques Villan veio na secretaria falar comigo. Trazido pela... Você que trouxe ele de lá? Bom, ele... Ele mostrou a cidade, a mim. Isso. E aí eu falei para ele, traz uma exposição do Rodan para a Pinacoteca, que é o melhor espaço que tem para mostrar o... O Rodan. Rodan. Bom, aí ele concordou e tal. E aí, enquanto eu falava com ele... Aliás, não, que ele é bom. Ele... Foi a Dominique Bess. Dominique Bess, isso mesmo. É. A Dominique Bess era a dina cultural da França, aqui em São Paulo. E aí, enquanto eu falava com ele, ele quase que dormia. E aí, quando ele foi encontrar com o Emanuel, bom, aí o olho dele abriu desse tamanho. E aí ele ficou convencido de que tinha que trazer a exposição do Rodan para São Paulo. E trouxe uma bruta exposição para São Paulo. Vocês... Foi em 1995, mais ou menos. Por aí. E em 1995 vocês não tinham nem nascido, não é? Não é verdade? Então, foi essa exposição aí que foi a primeira exposição no Brasil de artes plásticas que deu fila. Você lembra disso? Deu fila. Fila lá na Vila Tiradentes, aquela coisa. Você dizia que deu fila. Por que que deu? Porque tinha começado a reforma da Pinacoteca. E quando o Jacques Villan me disse que a exposição viria, ele tinha escolhido, afinal, a Pinacoteca. Porque o que o Rodan gostaria era a Pinacoteca. Por causa da luz. Então, nós estávamos na reforma. Começando a reforma. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma maquiagem para retenir a exposição. E estoquei toda a Pinacoteca por baixo. Ela foi toda estocada com varas de madeira por baixo. E todo o telhado forrado de plástico preto. Para não chover. E para aguentar o peso do público e da exposição. Então, o público só podia entrar. 25 pessoas por mês. Então, deu aquela fila. Ah, sei, sei. Então, 25 pessoas por mês porque tinha questão do piso e do peso das obras. Ah, está certo. E eu fiz uma montagem bem aberta para que as pessoas não... Espalhasse bem, não é? Bom, eu sei que foi um número de gente lá. 167 mil pessoas naquela época. Foi o recorde mundial da época. Aqui no Brasil nunca tinha tido uma exposição com tanta gente. nem Bienal, nada disso. E foi a primeira exposição que deu esse grande público. E, a partir daí, então, que começou aquela mania de grande público. Que eu aproveitei muito bem. Então, fiz várias exposições assim. E cheguei a uma exposição com o maior público que a gente fez. Foi 600 mil pessoas. 600 mil pessoas. Mas foi o Manuel que fez aquilo tudo. É, depois veio o maior, veio o Burdell. É, veio o maior, o Burdell, a Madame Clodel, isso mesmo. Então, foi uma coisa fantástica. Bom, então, eu queria só dizer isso aí, enquanto o Aguinaldo foi tomar o seu café. E agora, então, eu entrego a palavra ao... Você quer um café, João? Queria estar um bom café para você. Vocês têm certeza, não é? Não, eu digo isso porque... Boa tarde a todos. Eu próprio tenho muito mais interesse em ouvir o Emanuel do que falar. Então, eu sabia que isso aconteceria. É um prazer, é uma honra estar aqui. Mais uma vez, e agora também em companhia do Emanuel. Essa exposição que o Ricardo comentou, de escultura francesa, abriu espaço para que o Emanuel fizesse uma exposição de escultores brasileiros. E ele me convidou para ser curador com ele. Aí foi muito engraçado, e vocês vão entender um pouco o perfil. Quer dizer, esta força da natureza, chamada Emanuel Araújo. Eu estava lá, eu escolhendo os artistas, porque estava indo bem, a gente trocava umas e-mails, daqui a pouco liga um jornalista perguntando da inclusão de um escultor mineiro que eu não sabia que estava na exposição. Eu virei para o Emanuel, e tudo bem, Emanuel. Eu sei que eu sou uma figura decorativa, ornamental, dentro dessa curadoria. Mas, pelo menos, me avisa, para não passar vexame na frente dos outros, quando eles me avisam dos artistas que compõem a minha exposição. Claro que eu assinei. Você usou o cartão. Mas, enfim, foi você que fez. Agora, curiosamente, anos depois, eu fiz uma grande antologia, da Emanuel Araújo. E eu já estava preparado para ser... atropelado. Não era nenhum problema. Não era nenhum problema. Não, não, eu realmente... Eu realmente me junto sempre a pessoas melhores do que eu. Por isso que eu trabalho com o Ricardo. Trabalhei com o Emanuel. Mas aí eu fiquei surpreendido com a ideia. O Emanuel chegou para mim e eu falei, bom, eu vou montar desse jeito a exposição. Você não quer vir ver? Ele falou, não, a curadoria é sua. Eu não vou palpitar em nada. Eu nunca tinha visto uma exposição que o Emanuel tivesse deixado intacta. Todas que eu vi e que eu ouvi falar com o curador de fora, sem curador não importa, é ele que fazia. Chegava lá, o cara se via desmoralizado, frequentemente. Mas na dele, não. Foi muito bacana. Foi uma grande experiência. Que começou já, quando eu fui preparar o texto do catálogo, eu levei um caderno e comecei a escrever o que ele falava. Aí ele virou para mim, com esse ar de ceticismo que ele sabe exalar às vezes, e falou, não vai gravar, não? Eu falei, não, mano, eu estou testando aqui uma técnica do Gaita Lise, que é contra gravador. Ele ou memorizava, escrevia na frente, ou, se não, escrevia depois na tela. Sei não como é que isso vai sair. Foi nesse nível que ele recebeu o negócio. Mas acho que no final, ele até ficou emocionado. Eu não acreditei. Ele perguntou, por que você acha que eu sou incapaz de chorar? Aí eu liguei para a Fátima para comentar um outro negócio. Eu falei, Aguinaldo, o Emanuel, ele ficou meio emocionado com o meu texto. Aguinaldo, ele chorou muito. Eu falei, é verdade. O Emanuel chora. Não sabia. Bom, não, o Emanuel é um caso totalmente único. Eu sei que o tema de hoje, no que me concerne, não era falar sobre o Emanuel Araújo. Mas é meio irresistível. Eu falo sempre isso em público, porque não acredito que haja um dirigente cultural tão importante quanto ele. E ninguém que seja capaz de bolar um sistema expográfico, do jeito que ele bolou, num momento em que a crítica, vai lá, ao cubo branco, esses conceitos, mal engatinhava aqui no Brasil. O Emanuel já botava para quebrar. provocando, por isso, muita celeuma. Isso quando olhavam para o trabalho, porque o trabalho era muito discriminado. Muito discriminado pela burritia, que é como a inteligência, frequentemente, é chamada e faz por merecer. Esse alheamento do que se faz e de discussões mais consistentes, mais detidas, quer dizer, críticas mesmo sobre o trabalho alheio, é uma coisa confrangedora aqui no Brasil. A gente faz, fiz bienais, por exemplo, nada. O que estão sempre interessados é quanto custou e no escândalo da ocasião. Ninguém quer saber qual é o conceito, muito me admira, porque eu imaginava que com a internet haveria mais espaço para reflexão. Há um espaço dentro da academia, mas a academia é hermética e ela é refratária ao mundo. Então, de fato, não há blogs, praticamente, onde alguém exercite a crítica. Não em termos de artes plásticas. e para os jornais que não estão interessados nisso, no geral, estão interessados em vender espaço. Por causa disso, noticiam, mas o interesse é vender o espaço. Aí as artes plásticas, de fato, se transformaram no patinho feio porque ninguém anuncia. Tem uma famosa história que o Emmanuel deve saber, o Ricardo também, Maria Tomazelli no Zero Hora, lá no Rio Grande do Sul, como ela, Tomazelli, era de uma família importante, artista, foi reclamar na redação do Zero Hora porque havia pouco espaço para artes plásticas. Passou por cima do editor do Rodaio de Cultura e falou logo com o editor-geral, reclamando, esse cara não apresenta nada. Aí o cara virou para ela e falou, sou o editor do jornal. Vocês anunciam? Ela falou, como? Anuncio. Pega aí. Pegou um exemplar. Olha aí. Cinema anuncia, teatro anuncia, música anuncia, vocês não anunciam. Para quem não anuncia, vocês têm espaço de mais e eu vou tirar espaço de vocês. É assim que a coisa funciona. E aí, isso que está acontecendo agora, exatamente neste momento, com o MBL e suas variações aterrorizantes, no mínimo alarmantes, mas eu acho que é mais do que isso, é falta de debate, é falta de a gente vir a público e também não assumir a responsabilidade de colocar as questões. Então, por isso que o trabalho do Emanuel, não há como não concordar com ele, embora seja um sucesso de público. Porque eu acho que o público também, que não está feito suas coisas, não há como não ficar encantado. Não há como não ser imantado por essas proposições. E também, e por isso mesmo que eu entendo que ele falando aqui, vai interessar mais, porque é a grande questão. O Museu Afro-Brasil traz a grande questão. A questão palpitante, porque 65% da população é não branca. Isso também quer dizer que 65% da população pertence aos extratos mais baixos, em termos financeiros e porque o país está em guerra civil. Então, a gente tem que resolver esse problema. E não temos mostras no horizonte, próximo, de resolver esse problema. A situação, portanto, só vai ficar mais grave. E eu lembro, inclusive, que o próprio Emanuel contou uma vez ele, elegante, como ele se veste sempre, em companhia de dois estrangeiros, encontrou um homem no Rio de Janeiro, no centro, que virou para ele, não sei se você lembra disso, mas eu tenho uma boa memória, e falou assim, você pode aguardar que nós vamos destruir todos vocês. O que você está querendo dizer? Nós vamos acabar com vocês. O que ele queria dizer com isso era com os ricos, com os endinheirados. Então, a situação é muito grave, me parece. E um dos motivos da gravidade também vem dessa relação doentia com a Europa, de subserviência absoluta, intelectual. Essa coisa, por exemplo, de que são duas edições da Binais, agora a segunda, cujo curador é da coleção Cisneiros, que é do MoMA. Isso é outra coisa que é ainda mais sintomático da nossa subserviência, se a gente olha historicamente como o MoMA nos humilhou. E humilha. Porque vem até aqui, tem lá as pessoas do Borde, escolhe as obras de quem quer ter e pede que os caras doem para eles. E o que é pior? O nosso mercado precisa da chancela norte-americana e europeia para poder reconhecer seus artistas. E aí tem artistas que caem dentro da alça da mira dos curadores norte-americanos e europeus. Paulo Nazaré, por exemplo, Jonathan de Andrade, são excelentes artistas. Mas esses estão mais em voga lá fora e é por conta disso que aqui nós estamos valorizando mais. Nós temos artistas formidáveis, entre eles o próprio Emmanuel Araújo, que ainda não sofreu essa recepção. Então a nossa recepção está perfeitamente adequada, ela é a correia de transmissão dos gostos. Então isso só nos apequena. Nós temos muito mais relação com a África do que a Europa. Muito mais relação com a América Latina, então nem se fala. Muito mais relação com o Oriente, mas não fosse os três maiores PIBs do mundo são orientais. E o Brasil tem relação histórica com o Japão, tem relação com a China, o nosso barroco tem relação com a cor chinesa. E com a Índia também temos. Então está tudo errado. Devíamos olhar com muito mais cuidado e nos preocuparmos mais, claro que referências devemos ter e trazer, mas em cuidar, comprar, adquirir, cuidar, expor, criticar os nossos próprios trabalhos para ver se isso dá mais consistência. Mas não. Ficamos, e os jovens artistas ficam, o que é alarmante também, atentos à direção dos ventos. Mas de qualquer maneira avança-se. Eu acho que a coisa melhorou, mas podia melhorar muito mais do que está melhorando. É muito lento o processo. Essa exposição que o Ricardo fez referência, que são esses 50 anos de arte brasileira, foi o projeto mais importante que eu concebi junto com o Ricardo, quando estava lá como curador do Instituto Tomiotaki, uma instituição com que eu tenho relação até hoje, sempre terei. mas a ideia era fazer uma exposição que complementasse ou desse visibilidade, traduzisse, materializasse a própria missão do Instituto Tomiotaki, que é dar a ver a produção dos anos 50 para cá, porque isso coincidia com a trajetória da Tomi, e a relação com o futuro. Sem descartar, evidentemente, algumas referências históricas, como Albers, por exemplo, como o Dadaísmo, enfim, como o surrealismo, porque são fontes essenciais e também porque os nossos museus são muito carentes. Então, você não tem essa visibilidade. Não perdemos, sempre que tínhamos oportunidade, trazemos esses artistas, trouxemos e serão trazidos ainda artistas e produções que são referenciais para a arte moderna e a arte contemporânea. E aí, esbarramos na seguinte questão, claro, vamos fazer aí quantas exposições. Então, era mais ou menos assim, anos 50, 60, meados de 60 até final de 70, começo dos 80 até meados de 90, conseguimos situar, claro, todo recorte arbitrário. Todo recorte é arbitrário e sabemos, obviamente, temos clareza disso, que qualquer panorama, por definição, é inconcluso, incompleto, é lacunar. Então, deixemos de querer fazer uma coisa que abranja tudo, porque isso não existe. Uma forma, então, de fazer um panorama que fosse, tivesse, desse a ver o mosaico muito variado, cheio de nuances da arte brasileira, nos últimos 50 anos, para tentar, bom, honrar a isto e ser o mais fiel a isso, foi não ter um curador para todas as mostras. Isso já era importante, porque não tivesse só uma leitura. E abrindo, inclusive, margens para que alguém tivesse uma visão até mais particular de um determinado período sem problema. Que foi o caso do Paulo Herkenhoff, que discutiu a pincelada. Na verdade, ele privilegiou a pintura. E na pintura discutiu uma questão que era crucial, porque, se você pega um Valdemar Cordeiro e pega, por exemplo, uma Yolanda Moali, só para citar dois, ou um Volpe, se em Volpe a pincelada é um aspecto crucial, Valdemar Cordeiro não tem pincelada. É uma atitude de outra ordem, aparentada com a indústria, quer retirar, queria retirar a arte desse nicho tão pessoal, tão egóico, tão manual, e queria apontá-la para o mundo. Porque a ideia é que, articulada com a máquina, ela virasse arte e design gráfico, virasse design de produto, virasse arquitetura, virasse urbanismo, dentro dos parâmetros estabelecidos pelas vanguardas do Entreguerras. nomeadamente a vanguarda holandesa. Mondrian e Thelvan Doisburg e Ritveld foram fundamentais nisso. Embora Bauhaus também tenha lá sua importância pela, praticamente, formulação do design nas bases modernas. Ele pegou, então, a pincelada e foi bonito assistir como ele abriu esse espectro e a abertura desse espectro, pensar qual é o significado que a última análise é do gesto, a relação do gesto, o pincel e a matéria pictórica, como é que ela é tratada. Às vezes, na base da pincelada convencional, canônica, às vezes com a mão, às vezes espatulada, às vezes arrancada, como a gente tem no Iberê Camargo, por exemplo, que tira e põe, tira e põe, fica destruindo o trabalho, fica cancelando o trabalho. até, enfim, produções muito suaves, coberturas de superfície como o Ianelli, diáfanas muito sutis, muito suaves. Para os anos 70, final dos anos 60, década de 70, que nós decidimos, porque é um outro momento muito importante da arte, falar da arte ocidental, que é um momento em que aqui no Brasil também começa a se produzir uma arte de extração conceitual. A arte relativa ao processo estava mais interessada nisso. Nós chamamos a Glória Ferreira, que é uma grande pesquisadora, que é uma professora importante e tem muita pesquisa sobre textos de artistas. Ter pesquisa sobre texto de artista é, por si só, muito interessante, porque nem todos os artistas escrevem. Então, isso já significa trazer a produção de artistas que são mais autocríticos, que estão o tempo todo avaliando aquilo que estão fazendo. O que é um risco, por um lado, porque dá muitos trabalhos esquemáticos, e não sabemos que a arte conceitual deu margem. Há também muita bobagem nessa coisa. Às vezes, muito críptico, mas não queria dizer muito conteúdo. Mas há casos fulgurantes. E aí, é claro que ela abordou os trabalhos mais experimentais. Sem, com isso, obviamente, e essa ideia, e está no texto, sem desfazer os artistas que ainda estavam, continuariam e seguiriam, produzindo dentro dos moldes, dentro das regras que eles haviam adotado para si, o que incluía os pintores, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, a grande novidade, nos anos 70, eram os artistas que não pintavam, que negavam as formas convencionais, tradicionais. começam exatamente... Por exemplo, as instalações são muito importantes. Você pode dizer que Sildo puxa esse fio. E esses artistas não tinham espaço algum. Não havia galeria que os vendesse, aliás, sequer sabiam vender esse tipo de trabalho. E eu lembro que eu trabalhei no Museu de Arte Contemporânea aqui da USP. Fui diretor de temporárias durante dois anos. E ali havia um enigma, que foi uma coisa muito curiosa, que foi uma exposição de arte postal que o Zanini organizou na Bienal, a curadoria foi do Júlio Plaza, na Bienal de 83. E aí chegou aquela quantidade imensa de material. Desculpe. Antes de fazer essa exposição, quando ele era diretor do museu nos anos 70, Walter Zanini, amealhou um grande conjunto de documentos, de trabalhos de artistas conceituais. Documentos de toda a ordem, desde cartas, fotos, trabalhos que eram descrição, coisas desse tipo. E ele reforçaria essa ideia criando esse núcleo de arte postal em 83. Mas ele montou esse imenso, um imenso acervo que cabia em dois armários de metal verticais, aqueles de pasta suspensa, quatro gavetas. Quando cheguei no museu, eu ia para a biblioteca e tinha aqueles dois armários. Eu perguntei o que faz esses dois armários. Ah, isso aí é o acervo de arte conceitual que o Zanini juntou. E o que eles estão fazendo aí? É porque ninguém sabe direito se ele é para ficar na biblioteca, porque são documentos, ou é para a reserva técnica, porque são obra de arte. Então, teve gestão que colocou dentro da reserva técnica, teve gestão que colocou junto da biblioteca, não sabia muito bem. até que eles enviaram para Nova York uma pesquisadora do museu justamente para aprender a catalogar, a classificar, enfim, conservar um acervo de arte conceitual. É este acervo que a Glória Ferreira tratou. E ela fez isso belamente, porque ela pega de Paulo Bruschi até Clóvis Dariano. vai lá do Norte, Nordeste, Norte, até bater no Rio Grande do Sul, tentando incluir, buscar, ver, por exemplo, a contribuição do nervo óptico, que é uma contribuição essencial, até o Paulo Bruschi, que na época era espessamente desconhecido. Ele, eu já frequentava, comecei a frequentar Recife a partir dos anos 90, e ele era uma pessoa extremamente amável, o Paulo Bruschi. Os jovens artistas gostavam dele, mas não sabiam direito o que ele fazia. Ele era funcionário público, trabalhava em um hospital, fazia, o tempo todo, copiosamente, inclusive me deu uns trabalhos de presente, num desprendimento. E hoje ele virou um artista grande, homenageado, e coisa e tal. Então, a Glória fez isso com muita competência, como é do feitio dela. E aí, como eu também montei a exposição, um projeto, eu guardei para mim um capítulo muito especial, que me era muito caro, que era os anos 80, a geração 80. Foi uma exposição que deu muito prazer em fazer, porque eu levantei mais de 20 coleções, de um trabalho de quase 30 coleções. Isso é uma pesquisa muito grande. Então, quando o Emanuel fala assim, eu vou fazendo e faço na hora. Isso é verdade. Isso é verdade para o Emanuel. que tem um repertório imenso e ele sabe exatamente como é que monta aquele negócio. E eu, não, muito mais lento, muito mais lerdo. Porque você sabe que você é um gênio. É, braçal. E aí, eu fiz, eu também tive como apoio a uma exposição que foi feita sobre os anos 80, porque pipocaram duas, um ano, três exposições sobre, então, o que era a geração 80. Marcos Lontra fez a dele, o Felipe Chaimovitch fez o Manu Man. E a do Man era muito problemática, porque tinha obra de três coleções, só. Gilberto Chateaubriand, Luiz Estrina e a própria coleção do Man, que é do Paulo Figueiredo, basicamente. E quando isso acontece dentro de um museu, se você tem, agora, por exemplo, que se você não tem, se você não se advertiu desse problema, ficará divertido agora, convém você olhar para os rótulos, para as etiquetas, e aí você saberá qual foi o nível de pesquisa que houve para fazer a exposição, que é uma coisa que muita gente não se detém sobre isso. E quando você vê que a exposição inteira reuniu três, você não pense mal do curador, porque não necessariamente foi problema dele, foi problema da instituição que abriu um buraco. Isso acontece. O cara tem que resolver da noite para o dia uma exposição e não tem como pesquisar. Porque eu conheço o Felipe de outros carnavais. Eu sei que ele tem competência para fazer uma coisa muito melhor, então esse é o tipo do problema que dá em museu brasileiro. Porque não tem planejamento, também porque não tem dinheiro para conseguir organizar as coisas. Aí, repentinamente, abre salas. Há três anos atrás, a Bienal do Mercosul tinha reservado um andar inteiro na Fundação Iberê Camargo e faltavam três meses para abrir a Bienal do Mercosul. Me liga o Fábio Coutinho, que era diretor da instituição, e falou, como você é amigo, eu vou contar uma coisa aqui e pedir sua ajuda. É o seguinte, a Bienal do Mercosul tinha pedido o espaço e simplesmente não vai usar mais o espaço. E nós não podemos deixar o andar vazio. Então, eu tive que montar uma exposição em três meses, o que é muito pouco. Então, essas coisas acontecem. acontecem. E teve, então, essa pesquisa e eu chegava até... Bom, a exposição começava criando uma relação entre Nelson Félix, Rodrigo Andrade, Jorge Guinle e Adriana Varejão. Jorge Guinle e Adriana Varejão eram as extremidades do recorte que eu fiz. Guinle é meio o precursor, enfim, é um cara da geração anterior que estudava muito pintura, tinha uma pintura muito culta, tinha um olhar muito culto. E Adriana foi o momento, você pode dizer assim, um dos marcos de uma emancipação intelectual por parte desses artistas. Começaram no primeiro momento olhando muito para a produção alemã. Fala do Filipe Guston, me lembrei de um comentário do Boi, dizendo que, depois do Guston, houve uma customização da pintura, da jovem pintura brasileira. E aí nós entendemos, sempre discutindo com o Ricardo, que 95 seria uma boa medida, 96, que é quando, é o momento em que eu fiz a Bienal como curadora de junto, e a Lisete Lenhado tinha feito o Antártica Artes, que foi uma bela investigação por todo o Brasil, e aonde surge, por exemplo, Rivani Neuschwander, José Damasceno, esses outros artistas que então seriam jovens. Então, esse último bloco, se Adriana Varejão, no penúltimo, era o ponto, uma das extremidades, a exposição de 95 até 2005, ela começaria com essa tropa. Neto ainda pertencia à geração 80, assim como o Varejão. Aí entrávamos. E chegávamos até aos coletivos. 2005, que era o que se tinha naquela altura. a nossa preocupação fundamental, além de que a exposição tivesse qualidade, que as montagens fossem pensadas, cuidadosamente pensadas, o que não quer dizer que tenham sido bem sucedidas, mas, pelo menos, eu fiz do jeito que eu queria fazer, especialmente a penúltima e a última, a última com o Moacir, que é um grande colega, um grande amigo, enfim. Nós somos suspeitos, Ricardo. Alta elogio em boca própria é Vito Pérez. Aí, a nossa preocupação era que a documentação fosse tão bem feita quanto possível. O resultado foram quatro catálogos que estão dentro de uma luva, portanto, é um bloco, o projeto inteiro está ali. além de textos que são textos extensos, textos que são textos reflexivos, textos que nascem de pesquisa, que têm muitas referências, que dão ao público, portanto, a possibilidade de ler e entender o que estávamos pensando e também a ir atrás das referências que nós estávamos evocando, até para que pudesse cotejá-las e concluir se aquilo estava bem citado, se não estava, se havia, ouvir algum argumento falacioso, um falso argumento, e também eu tive o cuidado de fazer a planta de todas as exposições, além de fotos de todas as exposições. Então, os catálogos saíam depois para que servisse como material de referência, porque naquela época não tinha, por exemplo, estava no começo, vai, 2005, 2006, 2007, curso de curadoria, começava a nascer. eram jovens pesquisadores nessa área. Então, é um material que te ajuda, porque você olha, sabe exatamente a obra que estava dentro da exposição e você vê o lugar que ela estava. Então, isso foi muito importante. A durabilidade do documento é muito importante. Esse é um dos problemas que nós temos. As exposições, elas desaparecem e aí elas ficam com uma vaga memória, uma coisa remota dentro da cabeça. além disso, você não tem textos sobre as exposições. Isso que ele falou é da maior gravidade. Isso é da maior gravidade, porque eu estava falando que não tem review. O que tem é uma notícia, o que tem é matéria jornalística. E quando a coisa se aproxima, isso nos jornais, de uma crítica, ela frequentemente é uma opiniática, não é uma crítica. Ela frequentemente derruba sem fundamentar, sem se dar o luxo de fundamentar o que o artista estava dizendo, o que era a exposição. E quando não faz isso, claro que às vezes é neutro, e quando não faz isso, frequentemente também elogia. E o elogio não serve para absolutamente nada. e aí o cara, aquele que escreve, se vale dessa tribuna que ele ocupa para dizer isso é bom ou isso é mal. E não explica por que isso é bom ou isso é mal. Então, a situação é muito desalentadora. Um mês atrás, eu fiz uma crítica, e era uma crítica, à exposição, à excelente exposição do Mauro Restif, curada pelo Rodrigo Moura. fiz para a revista Zoom. E foi uma exposição que me pediram, eu fiquei muito feliz que eu queria escrever sobre aquilo. Aí escrevi, e eu mostrei com muita clareza qual era a minha ressalva. E os dois entraram em contato comigo, tanto o artista quanto o curador. Eu até entendo, quase pela sofreguidão de você ter todo o envolvimento, porque eles ficaram três anos montando a exposição, pensando na exposição. Porque o acervo do Restif são 15 mil imagens. E nenhuma das imagens tinha sido vista, eram imagens inéditas. Então, foi uma grande pesquisa. E você faz uma coisa como essa, como você faz essas exposições, ir até a África, ficar percorrendo territórios, porque você não tem museu, não tem um centro, é, inclusive, arriscado. Você faz tudo isso, e aí ninguém escreveu uma linha. A sensação que você tem é que você morre na praia. com isso. Aí, bom, a exposição acabou, fizemos, então, esse conjunto de quatro. Hoje poderia ser feita uma nova revisão. E, claro, o Brasil mudou, porque também mudou a reação, a recepção. Sildo está na teite. Eu estou falando do Sildo, porque Hélio e Lígia já morreram. Mas, enfim, foram os primeiros a serem reconhecidos. Então, você tem Antônio Manuel, Adriana, Neto, Bia, enfim, vários artistas. Waltercio Caldas, artistas de linhagens completamente distintas. Porque, quando um Waltercio Caldas faz uma exposição fora, num museu importante, você percebe que, finalmente, começa-se a dar crédito a um artista que não tenha um fundo simbólico que cabe dentro da expectativa deles. Porque a Adriana, falando sobre o barroco e a Bia Milhazes, de algum modo, partindo de lá, vem a calhar para a visão que se tem do que seja o Brasil. E Neto, idem. A Tunga já é uma coisa fora da curva, excepcional, porque é um universo muito próprio. Mas o Waltercio, vai não, o Waltercio, a pergunta que se faz é quem é esse artista suíço que eu não conheci. hoje ele encontra a respeitabilidade, assim como, é fatal, eu acho, o reconhecimento do Brasil. Como lá no Mando Rio estava aquele artista que faz listras, aquele artista, Sean Scully. Sean Scully estava na boteca do museu, subiu para espiar a exposição, voltou e falou assim, acabei de ver um artista inacreditável de vocês, um tal de Volpi. Quer dizer, quem tem olho vai perceber, uma hora isso vai chegar. Agora a gente tem que parar de ser tão idiota, de só se interessar por aqueles que interessam aos outros. A gente tem que construir o nosso próprio caminho. como escreveu o Antônio Cândido, Informação da Literatura Brasileira, ele fala assim, se nós não amarmos a nossa arte, quem amará por nós? Então, nós temos que cuidar dos nossos artistas, fazer exposições antológicas, recuperar, pensando assim, cadê o Adriozola, que ninguém nunca mais viu? Maria Leontina, você tem artistas de primeiríssima água? É. E a gente fica fazendo esse papel ridículo de esperar o cara estourar lá fora e vir ver a produção dele aqui. E o mercado, que tem esse tipo de inteligência, que é a inteligência especulativa, ele vive cometendo esse tipo de incorreção, de equívoco. E tem esse problema também de achar que ainda isso é um problema ocidental e europeu, é mais eurocêntrico impossível. Dizer que tem arte maior e arte menor, arte maior, arte e arte aplicada. Então, não, tem uma série de barreiras. E aí, a produção da África, a produção oriental, onde essa questão não se coloca, porque o cara pode fazer um biombo e aquilo é fenomenal, nós ficamos reproduzindo essas categorias. Então, não pensamos os nossos contextos e os contextos em que esses caras produziram, e que são muito interessantes serem pensados, até porque o contexto africano, o contexto latino-americano e alguns países asiáticos têm muito a ver com o nosso contexto. E nada a ver com essa, ou pouco a ver, com essa, com essa postura eurocêntrica. O que não quer dizer também que deixemos, devemos deixar de aprender com eles, enfim, olhar o que eles estão produzindo, mas sem reverência. E essa reverência, ela é danosa. Você vê isso nas produções dos artistas que estão fazendo faculdade, fazendo mestrado e doutorado, e o modo como vão citando os filósofos mais recentes. É muito curioso essa subserviência, quer dizer, não olham, inclusive, a produção nossa, enfim, de gente tão importante que tem por aqui. Então, não estou advogando que não se deva olhar, claro que se deve. Tupi or not tupi. Já disse o Oswald de Andrade, eu me interesso por tudo aquilo que não é meu. Então, se não é meu, deixa eu pegar. claro, devemos aprender com todos e não ter esta postura que, no final, ela é, não é bom, ela é escrava em última análise, ela é subjugada. E nós, a essa altura, devíamos estar melhor quanto a isso. E devíamos estar melhor e existe uma frase do Ivan Lessa que vale como piada, mas também vale como um diagnóstico do que nós somos. Diz ele que a cada 15 anos o brasileiro esquece tudo o que aconteceu nos últimos 15 anos. Então, se você pega Mário Pedrosa, Ferreira Goulart, Frederico Moraes, que é um pouco posterior, José Geraldo Vieira, Sérgio Miliê, e fica olhando o panorama de hoje, Geraldo Ferraz, você fala assim, o que aconteceu? Nós regredimos? Sim, nós regredimos. Nós esquecemos. Nós estamos vivendo uma coisa agora com a eventual prisão, não sei, do Galdêncio Fidelis, que nem nos tempos do obscurantismo, da ditadura, isso aconteceu, nós estamos deixando isso acontecer. Isso é o resultado de um silêncio, de uma apatia. Nossa, nós não nos colocamos, deixamos. É muito grave o que está acontecendo. Estamos deixando que se repitam coisas. É muito grave, inclusive, o fato de um membro do Supremo pedir, exigir que ele vá em prisão coercitiva, um curador de arte, o colega, é um absurdo isso. É um absurdo. O ministro pediu isso, sendo que ele havia se disposto ao Galdêncio a ir, para que levá-lo à força, se não a uma jogada de publicidade. Estamos deixando isso acontecer no campo da arte. Então, tem muita coisa para ser feita. Mais ou menos isso. Manuel, volta para cá. Ainda tem mais perguntas para você. Agora a pergunta é muito boa. Eu acho que eu tenho que você bastante idade, que você é uma tal de graça. Vai lá, vai lá, volta lá para o seu outro lado. Você tem que ter dado um tipo de novo. É que? desculpe, eu queria ficar vendo você, irmãos. Eu sou uma acadêmica, não é? Você é um querido amigo. E agora, José? Aproveita, Emanuel. Aproveite, Aguinaldo. Não, mas esse é para você. Só para continuar nessa linha, porque eu compartilho um pouco dessa indignação que você demonstrou agora, e aí ficamos nós mesmos falando sobre essa apatia, sem dar um passo adiante e o que fazer. queria ouvir de vocês que estão aí à nossa frente. É um mundo muito caprichoso esse. Tem um livro que eu acho, não acho o melhor livro dela, mas acho muito interessante, que é a Shimamanda Adich, a grande escritora nigeriana, é o americano, o livro dela. Gosto mais do anterior, aquele Sol Partido ao Meio, que eu acho um livro brilhante. Mas ela comenta que ela só descobriu que ela era africana quando ela chegou nos Estados Unidos. Porque lá ela não era nigeriana, ela era simplesmente como nós. Você chega nos Estados Unidos, nós somos cucarachos. E a nossa capital ainda é Buenos Aires. Então, eles estão tão por baixo. É piorar um pouco. É, talvez. Então, a gente precisa, de fato, se advertir desses interesses. Porque nós conhecemos a Shimamanda porque ela foi publicada nos Estados Unidos. Está vendo? Então, nós traduzimos para o português em livros comprados na feira de Frankfurt. Isso é um crivo extraordinário. Além do que, as nossas tiragens são de 1.500 exemplares. Então, o que nós lemos? Nós lemos quem passou pelo crivo do Booker Prize, do Pulitzer, não que eles não sejam bons, mas eu fico imaginando quais são os outros bons e são inumeráveis que nós não estamos lendo. Então, quem escreve em urdu, quem escreve em mandarim, nós vamos precisar sempre que os americanos, que a língua inglesa traduza isto. Então, a gente tem que começar a ter mais iniciativa em todas as frentes, por exemplo, na frente da tradução, para escapar desse tipo de círculo vicioso. Quando os ingleses inventam, por exemplo, o Booker Prize, é uma jogada muito inteligente, a gente precisa entender qual é o significado disso, porque pode ser também cooptação. Quando eles, por exemplo, premiam o Ondaja, que é um cara do Sri Lanka, e o Naples, o Naples ganhou o Nobel da literatura, que é um cara do Caribe, o que acontece com isso? É uma maneira de dizer que a língua é a pátria. Mas é mesmo? Essa é uma discussão. Quando aquele nigeriano Volinka, ele ganhou o Nobel, a sensação que eu tenho é que é a mesma coisa que acontece na Bienal de Veneza. Na Bienal de Veneza, invariavelmente, quem ganha o leão de ouro é a representação francesa, ou alemã, ou inglesa, ou norte-americana. Já viu coisa muito diferente disso? Não tem. E dão um prêmio de consolação para a América Latina, para africanos, e para... Tudo bem, nada contra. Isso também tem o seu valor. E o Naples é extraordinário. Não importa. Mas estou falando dos mecanismos que estão por detrás disso. Então, é interessante saber que tudo aquilo que está na livraria nesse final de ano resultou da Feira de Frankfurt. Então, qual é o interesse da Feira de Frankfurt em construir uma leitura em determinado lugar, valorizar um país? E quando valoriza um país, inclusive, é, na verdade, por uma questão de venda. O mercado novo a ser explorado. E você vê o preconceito vazando pelos mais diversos aspectos, os mais recônditos. eu lembro de um texto de um grande pensador paquistanês criticando o Jameson, porque o Jameson, que ele adorava, ele falou, adoro o Jameson. O Jameson era o meu autor. Se eu tivesse que dizer qual é o autor de esquerda que eu gosto, é o Jameson. E o Jameson falava assim, um continente encontrou sua voz. E era um Salman Rushdie. Aí ele perguntava, vem cá, o inglês é uma língua que há 500 anos atrás ninguém escrevia nela, precisou de Chaucer e Shakespeare. Então, agora, você tem quantos dialetos dentro da Índia? O Urdu tem 2 mil anos, agora, vai precisar então sair e ir em inglês para que o continente encontre a voz? Que conversa é essa? Então, talvez seja muito mais interessante a gente ler um autor hindu ou da África, pela proximidade que ele tem com várias questões, do que ficar lendo o Julian Barnes. Nada contra o Julian Barnes, que eu adoro, nada contra. Talvez a grande, por exemplo, uma grande intelectual, aquela Jumpa Lahiri, por que eu gosto dela em especial? Porque ela é uma artista, uma escritora que nasce na Inglaterra, de ascendência hindu, e, porque gosta do italiano, aprende o italiano e vai morar na Itália para poder escrever em italiano, só para enfrentar essa dificuldade de ser estrangeiro. Agora, nós, o que nós estamos fazendo? Nós só estamos falando em inglês. É uma loucura. E na coloquialidade, na maneira mais coloquial de se expressar. Quer dizer, até um tempo atrás falávamos em francês, e agora falamos em inglês. Enquanto isso, o nosso próprio idioma está se desfazendo. E isso com os nossos artistas idem também. Há muita diluição. Enquanto a gente fica tentando corresponder à expectativa deles, estou dizendo que todos fazem isso. Eu acredito na pureza do Paulo Nazaré, por exemplo. Mas existe também uma contradição em você fazer um trabalho tão barato entre você viver monasticamente, franciscanamente como ele vive, e custar os tubos na Manswood. que ele custa muito caro. Então, esse mundo exige que a gente... Você pergunta o que fazer. Eu vou lá saber, esse é o nome do livro do Lenin. Só ele tinha esse tipo de clarividência sobre o que fazer. Mas o que a gente precisa, no mínimo, é discutir essas questões, como a gente está fazendo agora. Porque a gente não discute. Basicamente, não discute. Não discute as coisas. E nós estamos caminhando para um problema que beira o totalitarismo. Quer dizer, o que fizeram com o filme da Daniela Thomas, quando o cara do movimento negro levantou e falou você não tem um lugar de fala autorizado, aí, no meu ponto de vista, o mundo está perdido quando isso acontece. Porque eu só vou poder falar, então, sobre o que aconteceu na Vila Mariana, que é de onde eu vim. Agora, curiosamente, eu tenho um bisavô negro e meus pais são alagoanos. Bom, mas, como isso não está na pele, então, eu não posso... Eu lembro da grande lição que foi quando eu li os Budenbruch, do Thomas Mann, que é a decadência da crônica de uma família burguesa. O livro é num lapso de tempo de 40 anos. Um panorama da Alemanha, uma coisa inacreditável. Acabo o livro, vou ler um pouco sobre o livro e descubro que ele escreveu aquilo que eu tinha 20, 21 anos. Quer dizer, que vivência tinha aquele cara? A vivência da imaginação. Você pode ser o que você quiser. Quando agora a gente fica definindo o lugar da fala, isso é perigosíssimo e é uma coisa grandemente defendida por gente como aquele Kataguiri. Que a Folha de São Paulo criou. Porque ele começou como colunista lá. Um homem que não sabe falar, não sabe escrever. E, no entanto, ganhou uma plataforma. Só por causa da autoridade da fala. E por quê? Para mostrar que eu sou eclético, vamos deixar um cara de ultradireita falando. Olha a irresponsabilidade de um veículo como a Folha de São Paulo que se pretende democrático. Então, é isso que nós estamos produzindo. O período, hoje em dia, no meu ponto de vista, se aproxima muito que é de República de Weimar. As esquerdas brigam entre si e as direitas vão se fortalecendo. O momento é da maior gravidade. É da maior gravidade. E não me admiraria se houvesse uma intervenção como os militares fizeram. Justamente porque o Congresso estava, no ponto de vista dele, uma esculhambação. E hoje, quem diria que não? Então, a situação é muito grave. A gente precisa se dar o respeito. A gente precisa começar a discutir urgentemente, levantar, parar de deixar. e parar de ser tão superficial. Porque a beleza das redes, que é uma beleza, o grande problema delas é a superficialidade àquela convida. Então, nós temos sido pouco reflexivos. Nós somos imediatistas. Nós respondemos por impulso. Mais e mais e mais. É preciso pôr um pé no freio. A nossa situação exige isso. Sei que eu não respondi você, mas enfim. O que é isso? 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 Não, é que, de fato, isso se sobrepõe a tudo mais, essa situação atual. Eu não queria, apesar da gravidade da situação, eu até mencionei outro dia para o Agnaldo, o fato da UERJ. Essa apatia se mostra no descaso, nosso descaso, de uma universidade como a USP, de não levantar a voz ou de minimamente mandar uma mensagem de apoio aos professores, enfim, à instituição UERJ que está sendo desmontada a olhos vistos. e como isso não afetaria a nossa situação também. Então, a gente parece que está confortável, mas não estamos, ninguém está confortável. Então, fechando o HU. fecharam o HU. Você fala muito longe de ficar dentro da universidade. Então, assim, esse desmonte e esse totalitarismo já está presente. Não é que ele vai acontecer. Ele já está acontecendo. Eu, a princípio, achei que fosse simplesmente uma questão específica do Sul, do Queer Museu. Quando veio o MAM, eu comecei a ver que, de fato, a arte ocupa um lugar de boi de piranha. Mas acho que não é só boi de piranha. É, de fato, uma guerra cultural. E aí, se é uma guerra cultural, nós não estamos unidos como exército, ou seja lá o que for, como o outro lado, para enfrentar o que está acontecendo. Agora, eu queria voltar. Pode voltar ou não? Ou a gente termina com esse tom de desânimo? Catedrático, o que você acha? Voltar. Não, voltar, aproveitando que a gente tem duas, enfim, duas pessoas que... Personalidades, pessoas que pensam o... Eu acho que, assim, o lugar do museu, o museu que não é... o que ainda é eurocêntrico, o museu não consegue deixar o seu legado eurocêntrico. E ele foi inventado ali. Então, isso a gente não pode esquecer. Então, ele tem essa... também esse modo de ser de uma política de cima para baixo. eu fiz aquela pergunta para o Emanuel, porque eu entendo que é muito importante a gente tentar entender o contexto das ações e dessas intervenções. O caso do Tomi Otak, é muito interessante, porque a gente já, então, conta tanto com o Agnaldo como o Ricardo, para... explorar melhor essa valorização da produção. Eu não acho que é ser nacionalista, viu, Agnaldo? Mas, assim, é de você fazer... Olha, a perspectiva em relação à produção de arte é nossa. Então, o Emanuel faz isso. Eu até pensei que talvez acho que isso devia ser um museu negro. Porque o Afro-Brasil é uma coisa assim, parece... Às vezes, eu acho que é interessante que você falou do luso... se eu lavo o Brasil, ele já sobe tanto que eu gostei. Você sabe que quando o museu... Mas fala no... Quando a Marta, que inventou essa história desse museu, na realidade, ela contou com a minha coleção e o Frateschi, que era secretário de Cultura, ele me chamou e tal. Então, o Parque Ibirapuera tem um grupo de... uma comissão, sei lá, uma fundação. Fundação não é. É uma comissão de moradores do parque e tal. E sabe o que houve numa reunião? Disseram, mas esse museu devia estar na Bahia, terra de preto. Não no museu, não no Parque Ibirapuera, que só tem branco. Então, se você fosse um museu negro, como você quer, seria pior ainda. É melhor que seja Afro-Brasil, porque não é que fique mais diluído, mas é que fica mais... A ideia, o conceito dele de Afro-Brasil é um conceito de botar o Brasil como adjetivo, não é como adjetivo. Se é brasileiro, não é brasileiro, é Afro-Brasil. Então, é a forma que eu achei para determinar, para fazer um conceito em que a gente pudesse pensar em termos de um Brasil que é Afro e de um Afro que é Brasil. Entende? Quer dizer, então, se fosse... Acho que, contudo, caberia numa cidade como São Paulo e no Brasil um museu de arte africana. Ou, pelo menos, não que tivesse uma... Não que fosse uma coisa temporária, como se pretende agora o MASP, com a curadoria de Lili Schwartz, em fazer, em trabalhar, em organizar discussões afro-atlânticas, que não é o caso do MASP. Eu acho que o MASP é um museu eurocêntrico mesmo. Não adianta. Eu acho que, quando eu entrei da Pinacoteca, eu reuni algumas pessoas importantes de São Paulo para discutir o conceito da Pinacoteca. Então, a Pinacoteca era... O conceito da Pinacoteca era que fosse um museu do século XIX de pintura e de escultura. E que o MASP era um museu de arte eurocêntrica europeia. O MACP, que era um museu de arte modernista europeia. E o MANP seria um museu de arte moderna do MANP, da arte brasileira ou arte internacional. Agora, evidentemente, que o Brasil, essas divisões, são aleatórias e elas não servem para nada. Porque o MANO é bem o MAN, o MASP não é bem o MASP, a Pinacoteca não é bem a Pinacoteca, e assim vai. Agora, é uma questão brasileira, quer dizer, eu acho, como também eu sou contra as instituições bancárias que fazem exposições de arte. Sou contra o Banco do Brasil, sou contra o Santander, sou contra a Caixa Econômica, sou contra o Itaú. Eu acho que, em algum lugar do mundo, entende, existe banco fazendo galeria de arte. Eu acho que a galeria de arte, eu acho que uma instituição de arte é uma instituição de arte, não é uma instituição bancária. porque a instituição bancária, ela visa e vive acerca da questão do marketing dela. Quer dizer, o que faz com que o Banco Santander feche a exposição do que o museu foi exatamente porque ameaçaram a atingir o marketing do banco. E, com isso, o banco, essa exposição, que tem um duplo legado, porque ela é uma exposição do banco, mas é uma exposição patrocinada pela Lei Rouanet, e ela tem uma produtora que ficou em palcos de oranhas, porque ela tem uma coleção de arte que tem que ser mantida, não pode ser explicada como final, porque está fechada, ela é responsável por toda uma coleção de arte, e o banco fecha as suas portas, e a obra está onde? Onde fica essa história? E a Lei Rouanet exige que a exposição se preste conta da exposição e dos recursos de Lei Rouanet. Então, nesse seu comentário, o comentário vai para você, Aguinaldo, porque tem um... Fica muito claro que no Itaú, no Tomiotaki, tem uma ação programática. Então, é um conjunto de exposições que foram pensados, porque há uma lacuna, vocês olharam para essa lacuna, é necessário ter esse foco e trazer diferentes nomes que possam, então, contribuir para um exercício que eu vejo que é mais de um museu do que de um instituto como o Tomiotaki, não tem acervo. Não que vocês não tenham o que fazer, acho que vocês têm o que fazer, mas aí que está de novo que os museus não têm, não conseguiram até hoje achar essa sua função ou essa sua missão. Então, qual é a missão do MASP? Qual é a missão do MAC? Qual é a missão do MAN? E por que eles não fazem exposições como essa, esse conjunto que vocês fizeram e que ficou marcado e que está no catálogo? E na memória daqueles que conseguiram acompanhar os poucos que vão às exposições a essa fartura que a gente tem, mas, de fato, também tem esse fenômeno da não presença daqueles que pensam também essa situação. Como é que você vê? Porque agora você está lá no MON. Você tem essa possibilidade de também... Ali é um outro caso excepcional, porque, no começo, havia um projeto mais ambicioso. Quando ele foi... Os canemais tinham um projeto mais ambicioso? Eu acho que, pelo menos, tinha um papel um pouco mais claro do que eles queriam fazer. Hoje está mais nebuloso. Pelo menos eu, de fora, não consigo ainda entender a função, qual é a missão do MON. Não, o MON nunca teve missão. O MON nunca teve curador. Eu sou o primeiro curador do museu. Ele existe há 15 anos e nunca teve um curador. Então, ficava na cabeça de quem virava presidente do museu. Foi a Maristela Riquel, que era a mulher do governador. Ela deitava e rolava, porque ela tinha dinheiro. E ela viajava pelo mundo e falava, quero isso, quero aquilo. Trazi, pronto. Qual é o fio condutor disso? E, como tinha dinheiro, efetivamente, virou um museu novo rico. Trazia coisas, às vezes, muito caras, às vezes, boas, às vezes, péssimas. E comprava essencialmente arte paranaense. Então, o Museu Provincial tem esse problema. Deve ter artista paranaense? Claro. Mas não só. E era quase isso. Só se faz exposição de artista paranaense. Então, o grande problema é dar uma missão. De fato, é as voltas com isso que a gente tem. Os museus, eles, aqui no Brasil, isso aqui é uma baita exceção. Por quê? Os museus não têm objeto claro. Você vai na França, você tem... Quer dizer, o Museu d'Orsay vai e pega os impressionistas. Antes é Lufro, depois é Santo Jorge de Pompidou. Então, você tem uma caracterização. O museu faz isso. É claro que você pode, eventualmente, trazer uma coisa que dialoga com aquilo. Mas são universos muito ricos, muito extensos. Aqui, todo mundo quer ser museu de arte contemporânea. Então, já cria um problema por aí. De ninguém tem muito claramente a sua vocação estabelecida. E aí é o que dá na telha, é o que vem, é o que surge. E é tão disparatado o negócio que, por exemplo, chegou-me outro dia uma oferta vinda da Pinacoteca para eu fazer uma exposição do Rodrigo Andrade, curada pela Thais Apalhares, cujo fio do museu era 100 mil reais. Então, um museu cobra do outro museu 100 mil. Como se fosse um museu argentino. Estava até, vai lá, mas com um colega. Mas a bombeira não pisa na mangueira do outro. Então, eu virei, olha, agora eu estou aberto para fazer projetos juntos. Por que para fazer Rodrigo Andrade? Eu mostrei na Bienal. Eu consigo fazer a exposição que eu quiser do Rodrigo Andrade. Eu preciso pagar 100 mil. Então, agora entrou o Vôs e o Vôs, tudo bem, entendeu. Vamos fazer alguma coisa. Fui no Moreira Salles, a mesma conversa. Vamos fazer alguma coisa juntas. Não é que eu não possa, eventualmente, pegar uma exposição, que já está pronta. Estamos nesse processo, inclusive. Os museus europeus trabalham desse modo. Claro que você pode pegar uma coisa pronta e a coisa tem muita qualidade. E interessar, como o caso do Seitu Keitá. Claro. Mas a gente precisa se juntar. Mas nem isso a gente consegue. Nem isso o museu está aberto. Agora, porque tem uma posição por parte dos diretores, da maneira de conduzir. As instituições, elas se prezam muito. Elas têm um orgulho danado. Não querem jamais se contagiar por outro. Elas que fizeram. E vivemos na base de exposições temporárias. É difícil um museu que coloca o acervo na frente e respeita este acervo. E é interessante que você fala assim, que o Mon ficou sem curador. Não teve curador desde o início. Mas, por exemplo, o Mac. Tem curador, mas ele também não consegue identificar a sua vocação, a sua missão, apesar de ter pessoas que pensam desde a sua genealogia. Quer dizer, tem um estudo desse museu, muito claro. Mas uma política de longo prazo não consegue ser estabelecida em um museu que tem autonomia. E tem até recursos regulares. A universidade coloca dinheiro ali. Então, um museu como o Mac não consegue. A Pinacoteca também, a princípio, é difícil ver qual é o colecionismo, qual é a direção desse colecionismo. Então, é por isso que o exemplo único, que está muito claro, é o Emanuel com o Afro-Brasil. Quer dizer, ali está muito... Porque é autoral. Então, nesse caso, ele se coloca ali como diretor, dirigente e curador. Isso no museu como o Mac não dá para fazer. Por que não? Porque não dá. Porque aí eu acho que mesmo o Zanini não fez isso, a princípio. Não era essa a posição dele. Mas, aí, uma vez que ele foi institucionalizado, você precisa ter uma outra relação. Era mais autoral. Eu também acho. Mas, assim, não tem um consenso ali. Não tem uma direção. O MAM é a mesma coisa, que não tem um departamento de pesquisa. A Pinacoteca conseguiu constituir isso com essa consolidação que você deu. Então, por isso, assim, essa continuidade é fundamental. A Pinacoteca tinha sido armada por mim, com Maria Cecília França Lourenço, com a Rui de Tarassanti. Nós fizemos um roteiro que começava no século XIX. A Pinacoteca era um museu que tinha um acervo pífio, que, na realidade, é o acervo da burguesia paulista, que ia para a França e trazia uma arte de segunda classe. em vez de trazer, talvez, até mais importantes artistas, que eram mais baratos do que os acadêmicos que lanceram. Agora, então, mas, de qualquer forma, tinha uma ideia de fazer um museu do século XIX, que começava no século XIX, e até a questão do construtivismo com a sala do Iris de Castro, com o Maluf, enfim, com os artistas construtivistas. Então, e começava pelo século XVIII, porque, na realidade, quando eu fiz um convênio com o Jardim Botânico, o Banco Safa, Jardim Botânico, o Museu Nacional de Belas Artes, de fazer, de fundir, fazer o bronze do mestre Valentim e de obras que foram daqui para o Rio de Janeiro com o brecherê que o Museu de Belas Artes não tinha brecherê na coleção. E nós tínhamos, inclusive, o brecherê que era do Banco Safra e que era Gesso e que nós fundimos. Houve uma transa dessas três instituições. A família Alves de Lima, o Antônio Alves de Lima, que era um homem que ia muito à Pinacoteca, uma família tradicional de São Paulo, ele deixou, a filha dele, a Lelita Alves de Lima, doou toda uma coleção que ela tinha no século XVIII, que eram os tocheiros de prata, prata, marfins, imaginárias, então foi armada uma grande vitrine dessa coleção juntamente com as obras do mestre Valentim que armava, por exemplo, era uma introdução ao século XVIII ou ao final do século XVIII para você entrar no século XIX da Pinacoteca e assim por diante. E o primeiro, ou entrou o nosso amigo Marcelo Araújo, a primeira coisa que ele fez foi desmanchar tudo isso. Ele desmanchou, entendeu, uma coisa que estava prevista agora, eu sempre disse que é o único lugar do mundo em que você desmancha as coisas, desmancha a instituição, desmancha uma montagem, desmancha um conceito, mas não adianta ter conceito então, porque se ele vem, desmancha, o próximo diretor desmanchou, veio o Ivo Mesquita e desmanchou, mas ainda, resultado, é como o Ricardo disse, chega na Pinacoteca, você não sabe mais o que é Pinacoteca e o que não é. Então, é uma coisa, depois é essa coisa de contemporaneidade, quer dizer, que a Pinacoteca é um museu delicado, sua estrutura é delicada. Então, botar, por exemplo, a obra de Zé Rezende dentro da Pinacoteca é um absurdo, não sou contra a Zé Rezende, pelo contrário, adoro a obra de Zé Rezende, acho que é um grande artista, mas ela vai de encontro ao conceito de museu, mesmo na expulsão temporária. Então, eu acho que essa questão é sempre essa no Brasil, quer dizer, você não se comunica, as pessoas não se comunicam, não há um... esse encontro. Eu me lembro quando a gente fez a expulsão, a segunda expulsão do Rodin, que era a Porta do Inferno, que veio o gesso e tal, e os mármores, e nós tivemos, fizemos as etiquetas na parede, deixou-te, etiqueta pequenininha e tal, foi na parede, e veio o diretor dos Museus Nacionais da França e chamou o pessoal dele e disse, olha, essa é a forma de fazer etiqueta, faz desse jeito, essa etiqueta tem que ficar assim, a etiqueta tem que ser feita visível, grande, para que o público possa ver. Então, mas acontece que essas coisas no Brasil, elas não reverberam, entendeu? Eu acho que não reverberam. Então, é lamentável. Eu levei quatro anos trabalhando com aqueles dinamarqueses, aqueles desgraçados, eles me infernizaram a vida. Eu fui para Recife, eu fui para lá, eu fui para cá, eu gastei do meu dinheiro para trabalhar com aqueles sujeitos, para a expulsão do recalte. Procuramos em vários lugares, era o Palácio do Governo de Pernambuco, era não sei o que de Pernambuco, não, não queria, não servia, vamos fazer, a pinacoteca não serve, bota o ar condicionado, a pinacoteca, tá, 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 privatização. A exposição veio, eu nem fui comunicado, eu nem fui convidado. Eu levei quatro anos da minha vida trabalhando com essa exposição do Recalte, que terminou indo para o Instituto Ricardo Brenan, que é uma tragédia, mas ele armou um espaço que podia abrigar e ele tinha a verba e o dinheiro para conquistar os dinamarqueses e veio para a pinacoteca. E eu nem fui convidado, entende, posso só falar do MAC, do meu ponto de vista. O MAC não funciona por causa da USP. Basicamente isso. Por quê? A USP, ela tem uma estrutura departamentalizada. E aí, quando é departamentalizado, você não consegue ter horizontalidade, você não tem discussão. Quer dizer, todos os pesquisadores do MAC têm autonomia para fazer o que quiserem. Não tem ninguém que chega e fala, gente, vamos então montar um programa. Não, eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo e não vou deixar. E tem autonomia para não deixar. Mas aí, eu dou aula em uma faculdade que o departamento de história não conversa com o departamento de projeto, que não conversa com tecnologia, não conversa com história, ninguém conversa entre si. Então, as disciplinas todas, elas vão sendo inflacionadas, porque você perde posição relativa, você tem posição absoluta. Então, eu tenho pena de quem entra como diretor sempre, porque nunca vai conseguir fazer nada. O museu é quase clandestino, é um museu secreto, é tão embaçado que você passa naquele prédio, não sabe que tem museu lá dentro, que não tem uma placa. Se a gente está falando de etiqueta que é grande para as pessoas verem que está um museu que não se anuncia na cidade, não pegou um aspecto basilar, que é simplesmente colocar uma placa em lugar visível, especialmente porque o prédio é muito antigo e tinha uma outra finalidade. tão, sabe, não tem banner, não tem nada aqui. Isso é da estrutura da universidade. Eu acho que a universidade hoje não quer ter museu. Se ela puder botar todos os museus para fora, ela bota, assim como o HU, acho que a ideia é essa. É essa a ideia que eu tenho. A ideia aqui que é do desmanche. Não, mas eu vou fazer um comentário. Porque, assim, essa estratégia a universidade não tem, os dirigentes não têm essa estratégia. Agora, nós estamos deixando que eles tenham essa estratégia. Só que, assim, o que acontece no MAC e nos outros museus é que eles eram museus. Hoje, eles querem ser departamento. Sim, claro. Aqueles que ocupam lugares, aqueles que estão na docência no museu, eles querem se transformar num departamento. E não veem que eles estão dentro do museu. Então, há uma irrealidade. Então, assim, eu não acho que é a culpa da instituição. A culpa ainda continua sendo muito dos indivíduos. Não, não, não. Claro, os indivíduos são fundamentais nessa história. mas é uma coisa entre Kafka e Foucault. A instituição pensa por você. Você tem uma estrutura. Ela vai. Ela tem moto próprio. Ela tem a dinâmica particular dela. Quase que não adianta você querer se insurgir. Na hora que você aceita esse tipo de, não só departamentalização, que é estrutura departamentalizada, ela é contra a interdisciplinaridade. Está no âmago dela. Ela é a essência. Então, você não consegue quebrar isso. Mas, Aguinaldo, o museu não era um departamento. Sim, mas viraram. Eles se transformaram em departamentos. E por que se transformaram? Pela lógica departamentalizante da universidade. Não foi por outro motivo. Não, não, não. Não foi por outro motivo. Não, assim, aí se pensa a homogeneização na universidade. Eu acho que o problema está na homogeneização da universidade, não na diversidade que uma universidade pode ter. Não é mais universal. A ideia não é essa. Os museus poderiam ser algo distinto. Eles optaram por não serem distintos. Não, optaram porque essa é a lógica. Porque, por exemplo, como é que você avalia produção na ECA? Produtividade. Os critérios vêm da engenharia, vêm da medicina, vêm das biomédicas, das ciências exatas. Então, nós estamos reféns desta estrutura, que é uma estrutura de espécie. É silogismo formal mais rampero. Não tem um debate para valer nisso. Então, na hora que não se muda essa estrutura, não me venha com conversa. Na verdade, querem mesmo perpetuar lá e vão, porque ela, pura inércia, vai. Então, nós vimos os museus assistindo isso. Dos mais variados. Você lembra do tempo que o IEB, a dona do Mário de Andrade, ficava em cima do Mário de Andrade, ninguém conseguia fazer nada? Qual o nome dela? O quê? Não devem dar o nome? Quero ateler, não? Estou falando de alguma barbaridade? Não. Era isso que acontece. É isso que acontece nessa universidade. O cara que é dono daquela cadeira. Isso é catedrático. Isso é uma estrutura que, embora tenha sido findada no começo dos anos 70, dura até hoje. O cara é dono daquilo. E você não pode fazer nada porque ele é doutor. sendo titular, tanto pior. Mas como doutor, ele não mexe nessa estrutura que o beneficia. Então, pronto. E na ciência exata é até mais tranquilo porque... Ou na ciência médica. Porque você vira qual autor tem texto, os papers, você sabe, que tem 35 autores. E ele vale tanto quanto o seu texto que é você sozinho. Então, pronto. Nós estamos na mão dos caras. Então, quem diz que é igualitário? Não é. A estrutura não é. Portanto, ela vai produzir. Ela é mais forte que o indivíduo. Por isso que ela é cáfrica. Mas quem explicou isso foi Foucault. O cáfrica demonstrou isso de uma maneira impiedosa, implacável. Foi o grande leitor do que era a burocracia do século XX. A estrutura da USP acho que só perde para o Vaticano. Isso aqui é um mastodonte. Eu lembro. Eu entrei, quando eu entrei aqui, há 34 anos atrás, 36, em São Carlos, a gente debatia essas coisas. Não, como é que a gente vai fazer? Coisa de tal. Ensino de engenharia. Eu estou aqui na FAO, mas é antes disso. A estrutura se mantém rígida, 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 rígida. Dividido nos departamentos. Os professores são donos. Eu tinha colega que dava aula de uma disciplina que ele inventou. A disciplina era obrigatória. Ele tinha que dar aquilo. Não dava. Ele dava o que ele queria. E ninguém encostava no cara. E o cara era só doutor, não era titular. Se fosse titular... Bom, quando a mesa inteira sai, eu acho que é o caso de a gente agradecer muito a presença de todos. de a gente agradecer muito Meu Deus, eu não saio aqui. Não, não seguro. Acho que está bom, não é? Dez para seis. Aqui, assim, houve uma debandada e aí, assim, o Agnaldo resolveu fechar, viu, o Ricardo? Você lembra que ele é catedrático, ele falou mal dos catedráticos quando você saiu. Ele aproveitou a sua deixa e... Ele está falando de outro tipo de catedrático. Bom, então, eu queria agradecer ao Agnaldo e ao Emanuel, que sempre tem uma contribuição interessante a dar. E eu acho que hoje, nessa situação dramática que está o país, eu acho que o Agnaldo levantou muito bem essas questões todas. E, por outro lado, a outra questão cultural que o país também está dramaticamente colocado, o Emanuel levantou muito bem a questão. Então, eu queria agradecer aos dois e dizer que uma visão crítica sobre a situação brasileira, a situação cultural, etc., acho que todos nós temos, uma visão crítica, uma clareza, assim, do que está acontecendo. O que eu acho que a gente não tem é o projeto para o país. O projeto para o país que eu acho que a gente não tem. O que eu acho que a gente não tem e o que acontece, por exemplo, quando teve o golpe militar, o país tinha um projeto. Tinha um projeto. E foi graças a esse projeto que foi dado o golpe militar. Está certo? E era um projeto interessante. Quer dizer, podia não ser um projeto perfeito, mas era um projeto interessante. e hoje nós vemos que, a rigor, não existe nenhum projeto no país. Nenhum projeto. E, se a gente for ver, por exemplo, o que acontece com a questão cultural no país, é uma questão de não ter projeto e de destruir aquele pouco que já existe. Então, é isso que eu acho que está acontecendo e eu acho que é isso que o Agnaldo reclama. Quer dizer, nós precisamos tomar algumas medidas e ter uma ação para essa situação que nós estamos. e, então, eu queria dizer que eu concordo plenamente com aquilo que o Agnaldo falou, com aquilo que o Emanuel falou e que são coisas que estão acontecendo nessa atual conjuntura. E eu queria, então, dizer que precisamos pensar nisso aí. Pensar nisso aí, criar projetos para ver em que direção nós vamos andar. Então, era isso que eu queria dizer e agradecer muito aos dois. Mas eu queria dizer mais uma coisa, tive que sair um pouquinho, é que os museus não têm dono, não têm. Os museus do Estado, eu não sei como funcionam os museus na Europa, mas deve ter uma organização central que conduz que conduz os seus museus de uma certa, chamados os museus nacionais, o Museu Nacional da França. Aqui não tem. Não tem os museus do Estado, no qual faz frente ao Pinacoteca e outras instituições, fica à mercê de quem entra na Pinacoteca. Então, a questão, por exemplo, da doação da família Alves de Lima em um país em que ninguém doa nada, é muito grave, porque desmancha um ato de generosidade de uma família com obras excepcionais, porque se não fossem obrinhas, entende? Obras excepcionais. Então, isso é que é grave, porque desmancha um conceito que foi armado com pessoas, com um conceito que, dentro do acervo da Pinacoteca e com novas compras, porque uma coisa eu fiz na minha gestão de conseguir por obras em algumas lacunas, de obras, por exemplo, da coleção Alfredo Mesquita, que estava na mão do sujeito que faz o inventariante, e foi eu que consegui recursos para pagar o inventariante para liberar as obras da coleção Alfredo Mesquita. Então, e são obras que fazem outras obras de outras pessoas que foram dadas para a Pinacoteca, como aquela senhora que trouxe dois pancetes dentro de um pano enrolado, Então, esses gestos têm que ser respeitados, têm que ser devolvidos. Então, isso que eu acho que a gente, no fundo, no fundo, os museus do Estado não têm uma direção. A Secretaria de Cultura não arma uma direção, porque ela está preocupada nos R$ 200,00 que passou da licitação. Entendeu? Quer dizer, é um absurdo você ter uma instituição da qual você tem que ficar prestando conta de centavos, porque o Tribunal de Contas do Estado vem atrás de você e lhe põe um punhal nas suas costas. Agora, o conceito do museu, o museu como organização, o museu da sua função, o museu como instituição cultural, o que ele pode dar, o que ele pode contribuir, o que ele faz com o seu sistema de educação, etc., etc., isso não representa nada. Entendeu? Tanto não representa que nosso novo contrato tem R$ 400 mil para 10 exposições. Entendeu? Então é isso. Desculpa. Agora sim? Sim. Agora sim. Agora sim. Tchau.